A presidência solicita que os deputados e a deputada façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registrar a presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o planejamento do Estado de Minas Gerais para a implementação da Lei Federal 14.399, de 8 de setembro de 2022, que institui a política nacional ao DIRBANK de Fomento à Cultura, norma que estabelece que a União deverá repassar anualmente aos demais entes federados R$ 3 bilhões pelo período de quatro anos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Quero, primeiramente, dar boa tarde à deputada Macaé, deputado Mauro Tramonti, a todos os convidados, convidados, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia, nossos assessores, consultores, aqueles que estão remotamente também acompanhando essa reunião e que estarão participando dessa importante audiência pública, mas pedir um pouquinho da paciência dos senhores e das senhoras, porque nós temos aqui um rito na comissão e alguns projetos de lei na pauta para que a gente possa prepará-los para a votação em plenário. Então, peço a paciência de todos aqui. Sr. Presidente, gostaria de fazer um requerimento para a inversão de apreciação do projeto? Perfeitamente, deputado Mauro Tramonti. Seria o projeto de lei 853, projeto 2945, projeto 3779, somente esses três. Em votação ao requerimento, os deputados e a deputada que o aprovam permanentes, como se encontra, está aprovado, requerimento de inversão de pauta. Projeto de lei 1466, 2023, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural o evento Feira do Palmitau do município de Santa Luzia. O autor, deputado delegado Cristiano Xavier, a relatora, deputada Macaé, a quem passa a palavra para emissão de seu parecer. Frequentadora Silo da Feira. De autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, a proposição em epígrafe visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o evento Feira do Palmitau do município de Santa Luzia. Foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, e retorna agora a essa comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 17, do regimento interno. Em nossa análise do primeiro turno, apuramos a importância histórica da Feira do Palmitau, que em 2024 celebra 40 anos da sua realização. Constatamos também seu relevante papel para fomentar a economia da localidade, por isso entendemos que é pertinente e oportuno o reconhecimento proposto pelo projeto de lei. Não havendo fato novo que justifique alterar a posição anteriormente adotada, opinamos pela aprovação da matéria na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Há deputados e deputados que o aprovam permanência, como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.344, 2021, em primeiro turno, que dispõe sobre a imposição de infração administrativa e de multa no caso de depredação a monumentos históricos e culturais situados no Estado. Autor, deputado Bruno Engler. Relator, deputado, professor Clayton. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Macaé. Eu solicito vistas ao projeto. É regimental, vista concedida. Projeto de lei 3.778, 2022, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural o coral Nossa Senhora do Rosário, do município de Araçuaí. Autor, deputado doutor Jean Freire. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural o coral Nossa Senhora do Rosário, do município de Araçuaí. Vale de Exxonha, importante polo de cultura popular do Estado, e Araçuaí, conhecida como Coração do Vale. Município rico em manifestações culturais em todas as linguagens artísticas, como música, poesia, artesanato e gastronomia. O coral Nossa Senhora do Rosário tem mais de 40 anos de fundação e realiza os encontros da Catedral São José do Município. é formado por lavadeiras, artesãs, donas de casa, professores, funcionários públicos e trabalhadores do comércio local e tem um CD gravado em 88, chamado Queremos Navegar. Estamos convencidos de que o coral Nossa Senhora do Rosário, ao contribuir para perpetuar as tradições, manter vivo o patrimônio cultural e material da cidade, merece o título de relevante interesse cultural do Estado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.778-2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado. Projeto de lei 1.484-2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música do 3º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, do município de Diamantina. O autor, deputado Duarte Bixi, o relator, deputado Mauro Tramonte, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Pois, Alson. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 14.484-2023, Comissão de Cultura, relatório. De autoria do deputado Duarte Bixi, o projeto de lei epígrafo reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música do 3º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Diamantina. A proposição e estudo tem por finalidade reconhecer a importância para Minas Gerais de uma das mais antigas bandas de música de Diamantina. A plataforma base de dados do choro surgiu a partir do processo de registro dessa expressão musical como patrimônio cultural do Brasil. De acordo com os dados dessa plataforma, a banda de música de 4º Corpo Militar em Diamantina, hoje 3º Batalhão da Polícia Militar, foi criada em 1891 por João Batista Teixeira. Seus músicos eram oriundo das bandas Carimbó e Corão, da mesma cidade, respectivamente patrocinadas pelos partidos conservador e liberal durante todo o período imperial. Ainda de acordo com a plataforma, a banda é a corporação musical mais antiga da Polícia Militar de Minas Gerais. Diante do histórico da banda e da riqueza de seu acervo, entendemos que a matéria se reveste dos requisitos de conveniência e oportunidade que recomendam sua aprovação quanto ao mérito. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto, na forma apresentada, atende aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade. No entanto, constatamos que o texto original do projeto não acompanha o modelo adotado a partir da aprovação da Lei 24.219, de 15 de setembro de 2022, que institui o título de Relevante Interesse Cultural do Estado. Assim, apresentamos o substitutivo do projeto para promover as adequações necessárias no texto na maneira que atenda os ditames da referida norma. Conclusão, diante do exposto, sob a aprovação do projeto de lei, número 1484-2023, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1, a seguir apresentada. Substitutivo número 1, reconhece como de Relevante Interesse Cultural do Estado a banda de música do 3º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais no município de Diamantina. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e a deputada que o aprova permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei 2307-2024, em primeiro turno, que reconhece como de Relevante Interesse Cultural do Estado, a capela de Peixe Cru, localizada na comunidade rural de Peixe Cru, no município de Turmalina. Autor, deputado, doutor Jean Freire, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição, sob comento, tem por objetivo reconhecer a importância para Minas Gerais, da capela do Bom Jesus do Peixe Cru, localizada na comunidade rural, de mesmo nome, no município de Turmalina. O território da referida comunidade, antes situado nas margens do rio Jequitinhonha, foi fundado em 2005 para a construção da ozinha hidrelétrica de Irapé, e seus moradores foram reassentados em outro local, situado a 38 quilômetros da sede daquele município. Segundo informações, a partir de dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, a capela original da comunidade do Peixe Cru foi construída em 1840 com a utilização de materiais fabricados manualmente, como adobes e telhas de barro cozido, bem como a madeira retirada das matas dos arredores. A edificação possuía um altar de madeira e um couro em 1923, ganhando o sino da Igreja Matriz São Pedro de Minas Novas, que havia sido demolida. A construção da barragem Território Nacional provocou na comunidade, como em muitas outras, violações de direitos humanos, cujas consequências acabam por acentuar as desigualdades sociais, traduzindo-se em situações de empobrecimento, desestruturação social familiar individual das populações atingidas. A capela, que pretende reconhecer como relevante interesse cultural, materializa o valor simbólico de bens culturais para a formação da identidade da comunidade na difícil tarefa de reconstrução dos laços sociais para a sobrevivência e manutenção de seus modos de vida no novo local. Desse modo, acreditamos que a proposição atende aos requisitos da concessão do título de relevante interesse cultural e somos favoráveis à sua aprovação. Diante do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei 2307-2024, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, apresentado a seguir para adequação de melhora na técnica legislativa. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão, em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Suspendo essa reunião por alguns minutos. 3-2023, em segundo turno. Reconhece como de relevante interesse cultural de Estado, a travessia da fé, rota de peregrinação entre os municípios de Curvelo e Félix Lândia. Autor, deputado Lucas Dasmar, deputada Lohana, quem passo para a emissão do seu parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputada Macaé. Boa tarde a todos que estão aqui para a nossa audiência pública. Presidente, antes do parecer, só queria me desculpar no microfone pelo atraso e agradecer por esperar a minha correria. nós da oposição eventualmente temos que ser dois ou três aqui ao mesmo tempo para dar conta de fazer tudo que a gente tem que fazer e estar em todos os espaços de comissão, de plenário, de conversar com o sindicato. Então, obrigada pela gentileza de me aguardar, presidente. Então, o parecer para o segundo turno do projeto de lei 853-2023, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, a travessia da fé, rota de peregrinação entre os municípios de Curvelo e Felislândia. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, retornando a essa comissão para receber parecer de segundo turno. Na sua apreciação em primeiro turno, a matéria foi aprovada na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que efetuou as adequações necessárias para compatibilizar a matéria às determinações da Lei Estadual 24.219. A Comissão de Cultura, por sua vez, anuiu o substitutivo apresentado pela comissão precedente, o qual foi aprovado em plenário. Não havendo fato ou circunstância superveniente que enseja mudança de posicionamento na análise do segundo turno, essa comissão de mérito ratifica seu posicionamento sobre a matéria, com o entendimento de que o reconhecimento da rota de peregrinação travessia da fé entre os municípios de Curvelo e Felislândia, como de relevante interesse cultural do Estado, contribuirá para sua valorização e divulgação. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 853-2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. É isso, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que aprovam, permanecem. Como se encontra, está aprovado. Projeto de lei 2945-2021, em primeiro turno, institui o selo de origem Vale do Jequitinhonha. Autor, deputado doutor Jean Freire, e relatora, deputada Lohana, quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Parecer, primeiro turno, do projeto de lei 2945-2021, de autoria do deputado doutor Jean Freire, institui o selo de origem Vale do Jequitinhonha. A proposição em estudo tem por finalidade instituir o selo de origem Vale do Jequitinhonha para identificar iniciativas regionais e estimular o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Vale. No que diz respeito aos objetivos das políticas culturais, o cerne da proposição está relacionado mais diretamente ao tema dos produtos tradicionais locais, que nos remete ao artesanato, acesso a matérias-primas e ao apoio aos artesãos e cadeias de produção artesanal. Ainda que o selo possa ser importante veículo de reconhecimento a identidades e pertencimentos simbólicos, ele não tem por si o condão de atribuir essas qualificações, apenas certificar as que já existem. Assim, em relação ao mérito da proposição, acreditamos que o selo que se pretende criar, assim como seus objetivos e diretrizes, depende principalmente de uma análise de conveniência e oportunidade sob a ótica das políticas de desenvolvimento econômico, incentivo à economia local e regional e da política industrial. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu que a matéria atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão alegou que a competência do Estado-membro está definida no parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República, que a ele atribui as matérias que não são de competência exclusiva da União ou do município. Registramos adicionalmente que no Brasil a legislação federal estipula um conceito para a denominação de origem, que é o nome geográfico de um país, cidade, região ou localidade que identifica um produto ou serviço cujas qualidades ou características são devidas exclusiva ou essencialmente ao ambiente geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. É o que diz o artigo 178 do Código de Propriedade Industrial, a Lei Federal 9.279, de 14 de 5 de 96. Já a indicação de procedência, como define o artigo 177 do mesmo Código, é o nome geográfico de um país, cidade, região ou localidade que se tornou conhecido como um centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou serviço. Reafirmamos que a matéria contém objetivos importantes que podem contribuir para a elevação da autoestima das comunidades tradicionais já existentes no Vale de Iquitinhonho, especialmente daqueles segmentos envolvidos com fazer artesanal e estamos de acordo com o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Entretanto, apresentamos a emenda número 1 para alterar o substitutivo em que propomos substituir a palavra atribuir pela palavra reconhecer. No nosso entendimento, será a próxima comissão de mérito que terá, como de praxe, o olhar arguto e sensível, bem como o ferramental analítico necessário para estudar a fundo a matéria e, se for o caso, aperfeiçoá-la ainda mais de maneira a integrar seus dispositivos com a legislação e os programas de desenvolvimento socioeconômicos vigentes. Diante do exposto, somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 2.945 na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É isso, presidente. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão. Em votação o parecer, as deputadas, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra se está aprovado o parecer. Quem nos visita? Escolas Nova Serrana, eu acho. Nova Serrana, Nova Serrana. Nova Serrana já apareceu o nome das escolas? Verdade. Ah, do Parlamento Jovem, o pessoal do Parlamento Jovem. Sejam bem-vindos, então, o pessoal de Nova Serrana já para aí, para a região da deputada Lohana aqui. Muito bem-vindos. E bem-vindas. Projeto de lei 3.779, 2022, em primeiro turno. Ah, região, desculpa, gente, região da deputada Macaé também, que apesar de estar em Belo Horizonte é da região lá, não é, deputado? Como de relevante interesse cultural, a festa de Nossa Senhora do Rosário, município de Araçói. Deputado doutor Jean Freire, é o autor, relator, a deputada Lohana, quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Obrigada, presidente. Presidente, só dizer aos nossos visitantes do Parlamento Jovem da nossa alegria de recebê-los aqui. Eu que vim para a política pelo movimento estudantil, fico com o olho brilhando vendo vocês, porque nesse lugar aqui a gente decide, define coisas, todos nós, deputado Mário Tramonte, eu, deputado professor Clayton, deputada Macaé, todos os outros deputados que vocês viram no plenário, que vocês viram a votação, a gente define e defende e decide coisas que impactam a vida de todos vocês, a vida dos professores de vocês, a vida dos policiais que estão na rua protegendo a gente, a vida de todos os trabalhadores da cultura que a gente defende, que a gente quer ver sendo tratados como trabalhadores de fato com direitos, a vida dos trabalhadores de todas as áreas no geral. E aí, como a gente sabe que é aqui que a nossa vida é decidida, ter a juventude acompanhando o que acontece aqui coloca uma camada extra de responsabilidade sobre o que cada deputado e cada deputada vai votar, porque a gente sabe que tem uma juventude muito aguerrida e muito atenta ao que todo mundo está fazendo aqui. Então, que bom, acompanhem mesmo, porque a gente tem condição de saber se o parlamento que está hoje nos representa, tem a nossa carinha ou não nos representa e não tem a nossa carinha. É um cálculo que cada um de nós vai fazer, mas que ele impacta como a gente vota quando a gente chega lá na urna de dois em dois anos no ano de eleição. Obrigada por vocês estarem aqui. Presidente, o parecer de... Antes do parecer, eu queria só pedir a quem está aqui participando dessa audiência, são convidados e convidadas importantíssimos, porque aqui a gente tem promotores, fazedores de cultura, da arte mineira, que representam muito bem esse segmento. Então, eu queria pedir que vocês dessem uma salva de palmas para os nossos jovens que estão visitando a nossa comissão aqui nessa tarde. Com a palavra, deputada Lohana. Obrigada, presidente. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposição reconhece como de relevante interesse cultural a festa de Nossa Senhora do Rosário do município de Araçuaí. As festas em louvor à Nossa Senhora do Rosário, que ocorrem em diversas regiões de Minas Gerais e do Brasil, se vinculam às Irmandades do Rosário, instituições presentes no Brasil desde o período colonial, que congregam as pessoas da comunidade negra em torno da devoção religiosa, constituindo também uma forma de organização social. Em sua história, as Irmandades buscaram afirmar sua identidade em manifestações moldadas pelo sincretismo religioso, conectando elementos do cristianismo e das religiões de matriz africana. Em Araçuaí, o evento que celebra o reinado de Nossa Senhora do Rosário é realizado sempre no mês de outubro e faz parte da história do município há mais de 140 anos. Anima a festividade o tradicional grupo musical dos tamborzeiros do Rosário, que entoam cantos e repicam tambores durante cerimônias festivas. A festa de Nossa Senhora do Rosário de Araçuaí, além de ser um momento de devoção e alegria para a comunidade e uma das manifestações culturais mais tradicionais do município, contribui para valorizar a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, patrimônio material, construído por negros escravizados no século XVIII, representativa da arquitetura colonial mineira e que confere visibilidade e perenidade à cultura afro-brasileira. Por essa razão, entendemos ser pertinente a atribuição de títulos de relevante interesse cultural do Estado à festa de Nossa Senhora do Rosário do município de Araçuaí, proposta na matéria em estudo. Na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça, foram efetuadas as adequações necessárias à proposição para melhor enquadramento das disposições da Lei nº 24.219, que instituiu o título de relevância de interesse cultural do Estado. É isso, presidente. Em discussão, o parecer, em cerce, a discussão, a votação, o parecer, aos deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontra e está aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1581-2023, em turno único, que declara de utilidade pública a corporação musical José Ferreira com sede do município de Faria Lemos, autor, deputado grego da Fundação. Situação é o parecer pela aprovação, eu sou o relator. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação, presidente. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Como vota a deputada Macaé Varisto? Sim, presidente. O deputado professor Cleiton vota sim. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 2040-2024, em turno único, que declara de utilidade pública a associação Flig, Minas, Feira do Livro de Guaxupé, o autor, deputado Luizinho, eu como relator, não pulou, não? Passo o parecer pela aprovação. Continuando, então, aqui a votação nominal. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação, presidente. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Como vota a deputada Macaé? Sim, presidente. Professor Cleiton vota sim. Está aprovado o projeto. Requerimento o parecer. Requerimento 6.919-2024, em turno único, da deputada Leninha. Requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Tel Azevedo. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado. Requerimento 6.961-2024, em turno único, da deputada Ana Paula Siqueira, que requer que seja formulado o voto e congratulações com o Grêmio Recreativo Cultural Arraiá do Pé de Serra, por sua relevante atuação em prol da valorização e da preservação das tradições de cultura junina no Estado. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Na mesa, requerimentos de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, vamos votar em bloco esses requerimentos. Se algum deputado quiser colocar algum requerimento em evidência ou discuti-lo à parte que fique à vontade. Quer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedir de providências para que seja implantado programa específico direcionado ao fortalecimento da cultura e das tradições unidas mineiras, com ações permanentes e, em particular, com a organização do calendário anual para a realização de festivais de quadrilha em todas as regiões de Minas Gerais, culminando com uma etapa final estadual. requerimento do deputado Leleco Pimentel que seja encaminhado a Secult as notas taquigráficas da 14ª reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater o movimento Arte contra a Barbárie e proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os organizadores do livro Poesia contra a Barbárie, que materializou a insatisfação de artistas em relação ao retrocesso político e ameaças da democracia promovidas pelo governo federal no ano de 2019. Requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes que seja formulada manifestação de aplausos à Prefeitura de Arcos pela realização do 3º Festival de Gastronomia Delícias da Roça. Requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes que seja formulada manifestação de aplausos à Prefeitura de Nepomuceno pela realização do 3º Festival de Café e Comida Mineira de Nepomuceno. Em votação os requerimentos às deputadas e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontra e estão aprovados os requerimentos. Obrigado pela paciência de todos e todas. porque agora sim nós passamos da terceira parte à audiência pública cuja finalidade é debater o planejamento do Estado de Minas Gerais para a implementação da Lei Federal nº 14.399 de 8 de setembro de 2022 que institui a política nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura norma que estabelece que a União deverá repassar anualmente aos demais entes federados 3 bilhões de reais pelo período de 4 anos. Registramos aqui de forma remota e desde já agradecemos a presença da Roberta Cristina Martins secretária dos Comitês da Cultura do Ministério da Cultura Obrigado Obrigado Roberta pela presença mesmo que remotamente e obrigado também pela paciência de aguardar a reunião ordinária aqui. Natália Larson subsecretária de Estado de Cultura representando Leônidas José de Oliveira secretária da Secretaria de Estado de Cultura Bem-vinda Natália Obrigado pela presença Josiane Miriam de Souza secretária adjunta da Secretaria de Estado de Turismo também representando Leônidas José de Oliveira nosso secretário Aniele Fernandes de Souza Leão superintendente de Políticas Culturais de Contagem representando José Ramoniele Raimundo Santos que é o secretário municipal de Cultura de Contagem Tatiana Carvalho Costa presidente da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro APAM Obrigado pela presença e também de forma remota agradecemos a Cesare Alice Macedo representante do Fórum Permanente de Cultura Daqui a pouco nós vamos também passar para as inscrições quem quiser se manifestar participar dessa audiência àqueles que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação da Assembleia e afeitos a essa temática que podem também enviar suas mensagens que elas serão devidamente lidas durante aqui a realização da audiência pública requerimento de autoria dessa comissão deputado professor Clayton deputada Lohana e deputada Macaé Evaristo eu gostaria de começar aqui pela consideração inicial das mulheres com a palavra deputada Macaé Evaristo autora desse requerimento para suas considerações iniciais gente boa tarde quero cumprimentar aqui todo mundo que está nessa mesa agradecer a presença aqui da representação da Secretaria de Estado de Cultura quero fazer um agradecimento especial a Roberta pela presença nessa audiência é muito importante a gente ter esse contato permanente com o Ministério da Cultura e é importante que participem das nossas audiências porque o Brasil ele é muito plural não é gente felizmente e nós vivemos realidades muito diferenciadas e eu brinco que Minas Gerais é quase um país não é considerando o número de municípios mas também a pluralidade cultural presente no nosso Estado a preocupação uma das preocupações que motivou a realização dessa audiência é primeiro porque felizmente pela primeira vez nós vamos ter no nosso país um fomento continuado para a política cultural então o plano a política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura é a primeira vez que a gente tem a possibilidade de saber que nós vamos ter investimentos continuados para uma agenda de desenvolvimento da política cultural no país nos Estados e nos municípios eu costumo dizer que o município no geral é onde efetivamente a cultura se materializa nos nossos territórios e a política nacional ela tem uma série de possibilidades do fomento cultural estrito senso a obras reformas aquisição de bens culturais de subsídios para manutenção de espaços organizações sociais e manutenção de grupos de companhias de orquestras de corpo artístico estável inclusive de processo de produção e pesquisa continuada de linguagens artísticas enfim tem um leque muito expressivo do que é possível fazer com este investimento na política nacional Aldir Blanc entretanto o que a gente observa do que a gente já vivenciou nos últimos anos quando a gente teve investimentos possibilidade de após investimentos da união para a nossa política cultural ainda muito eu vou dizer assim eu vou usar uma palavra não sei se a mais correta meio atabalhoado falta de planejamento e aí as coisas tem que acontecer Roberta de coisas às vezes muito muito rápidas sem o devido tempo para as pessoas se apropriarem dos processos e aí todo o processo de participação e controle social ele fica muito prejudicado a possibilidade dos fazedores de cultura e aí eu vou dizer especialmente eu atuo principalmente com o olhar para a produção cultural da população negra que é essa que muito dificilmente consegue acessar os editais consegue ter seus projetos avaliados com a perspectiva que precisariam ser avaliados enfim a gente precisa e aí uma preocupação muito grande é que nesse período de maior investimento para a cultura por falta da gente planejar dialogar esse investimento e aí eu acredito muito nisso que cada um real que a gente investe na política cultural esse recurso e esse investimento ele se multiplica então eu vejo esse momento como uma grande janela de oportunidade para fortalecer a política cultural no nosso estado para favorecer a potencialidade de uma economia criativa que pode ser autossuficiente se a gente conseguir efetivamente trabalhar com o planejamento e pensar que a gente precisa fomentar e fazer avançar não só os grupos culturais mas eu vou falar por exemplo a gente está falando do audiovisual que nós temos no nosso estado uma produção audiovisual muito potente e por que não a gente almejar ter Minas Gerais como um centro irradiador de uma política de audiovisual porque a gente tem aqui muita potência mas é preciso estruturar isso dentro de uma política que tenha o devido financiamento e que possa cada vez mais ser autossuficiente então essa audiência que nos mobiliza o que nos motiva é a gente fazer esse diálogo porque não dá para chegar no ano que vem a gente começar a chorar de novo pelo que não foi feito então a gente está chamando aqui uma audiência para a gente falar de planejamento e a gente sabe das dificuldades a gente sabe que hoje eu acho que estava aqui pedindo ao professor Cleiton que nós precisamos fazer uma conversa mais ampla com o governo que se não fortalecer a secretaria de cultura inclusive com concurso público com quadros técnicos é muito difícil que a secretaria consiga operar o montante de recurso que estará à disposição para ser operado e isso é um prejuízo imenso para Minas Gerais é um prejuízo imenso para a nossa cultura e é um prejuízo imenso para os fazedores de cultura que fazem a gente faz cultura mas é um perrengue às vezes o povo brinca é um perrengue chique mas não tem nada de chique não porque a gente faz no nosso lombo com suor com lágrimas com sangue e não precisa mais ser assim a gente pode pensar numa agenda potente efetiva para a cultura e pensar uma política cultural forte para o nosso estado para dialogar aqui com o deputado Mauro Tramonte que coordena a comissão de turismo a gente sabe que essa política ela está muito imbricada boa parte do turismo que a gente tem no nosso estado está ligado à produção cultural que existe aqui e aí vamos lembrar que a nossa comissão é a comissão que mais aprova projetos aqui na Assembleia Legislativa mas o que tem em comum todos esses projetos são projetos que buscam destacar o relevante interesse cultural de práticas culturais existentes no nosso estado construídas construídas pelas diferentes comunidades então o nosso desejo é que a gente possa aprofundar um pouco mais nessa discussão de planejamento para que as pessoas possam se apropriar mais do que a política nacional Aldir Blanc e para que a gente possa vislumbrar efetivamente a possibilidade desse investimento que nós seremos na cultura gente para os próximos cinco anos é pela primeira vez é um recurso que vai estar aqui todo ano então a gente não pode bobear a gente tem que ficar atento tem que conversar e nos capacitar capacitar os municípios e ter uma direção ter uma linha ter uma coordenação acho que esse é o nosso desejo agradeço aí professor Cleiton são essas considerações iniciais obrigado deputada Macaia Varis com a palavra para suas considerações iniciais deputada Lohana presidente eu queria saudar todos os nossos convidados para audiência que vieram para participar desse encontro dessa conversa tão importante que o que a gente está fazendo aqui hoje sinceramente é a comissão de cultura da assembleia assumindo para si tomando para si uma função que não é sua o que a gente está fazendo aqui hoje objetivamente é atuar no vazio da atuação do poder executivo e eu digo isso com todo carinho pela Natália e com todo respeito pelo secretário de Estado de Cultura mas precisa ser dito o que a gente observou na forma como a lei Paulo Gustavo foi conduzida foi alvo de muita frustração e a gente começa a perceber e a se questionar se existe método no erro se existe método no fracasso da política pública se existe método no atraso se existe método e se existe uma decisão política de fazer com que as coisas não funcionem da melhor forma possível e aí por que eu estou dizendo isso a gente lutou muito para que voltasse a haver financiamento para a cultura nesse país a gente lutou demais mudamos o governo antes da gente mudar o governo brigamos no congresso o congresso e a sociedade civil organizada nos deu a derrubada do veto do ex-presidente Bolsonaro da lei Aldi Blanc da lei Paulo Gustavo e a gente conquistou esse recurso a sociedade civil os trabalhadores da cultura e os deputados que à época apoiaram a mobilização então o dinheiro tem o dinheiro chegou para o governo do estado o governo a gente não está pedindo a gente tem que estar fazendo a discussão o que a gente tem que fazer viu Cleiton nós faremos uma emenda à lei de diretriz orçamentária sobre o contingenciamento do fundo estadual de cultura mas a gente sequer está falando aqui sobre recurso do estado para a cultura porque a gente sabe qual que é a função o que o governo do estado pensa de dinheiro para a cultura afinal o partido novo foi o único partido que orientou nem o PL fez isso gente nem o PL fez isso o partido novo foi o único partido que orientou a sua bancada a votar contra as políticas de financiamento da cultura a votar para manter o veto do ex-presidente Bolsonaro para a lei Paulo Gustavo e para a lei Aldi Blanc então nós não estamos aqui sequer conversando sobre Zema tem que gastar com a cultura manda dinheiro para a cultura a gente tem que estar nessa conversa a gente está na conversa de o governo federal pagou o companheiro executa da melhor forma possível o dinheiro não está saindo do seu cofre não o dinheiro está saindo do governo federal dos impostos do dinheiro de todo o povo brasileiro do fundo da Ancine de várias fontes diferentes vamos fazer com que esse dinheiro chegue da forma mais rápida e mais eficiente possível para os trabalhadores da cultura e aí quando a gente começa a observar erros que se repetem de uma forma grotesca na Aldir Blanc 1 na Paulo Gustavo chega Aldir Blanc 2 a gente chega muito sinceramente esse é um momento de constrangimento para a Secretaria de Estado de Cultura precisar eu nunca vi nessa casa uma política pública precisar gente da comissão que acompanha a política pública fazer reunião preparatória para saber da Secretaria quais são os planejamentos para saber se vocês vão dar conta ou não de executar eu nunca vi isso aqui na casa em nenhuma comissão nem na de saúde nem na de educação nem na de administração pública nem na de meio ambiente eu nunca vi uma comissão da casa precisar fazer uma audiência para debater o planejamento porque eu não confio que a Secretaria não vai dar conta de tocar o negócio então assim isso é um nível de método no erro de método na falha e de método no fracasso que nos faz pensar se existe uma decisão política por trás pelo meu respeito ao Secretário de Estado de Cultura eu gostaria de dizer de público que eu espero que não mas também por tudo que eu tenho observado eu preciso deixar aberta a dúvida então gente que a gente ouça que hoje que eu estou absurdamente errada o que eu quero o que eu desejo é estar absurdamente errada é que sejam apontadas em todas as formas e com todos os argumentos todas as evidências de que eu estou absolutamente errada porque nesse assunto me dá pesadelo estar certa me dá pesadelo pensar que a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo fará com que os nossos trabalhadores da cultura vivam o pavor que eles viveram na lei Paulo Gustavo novamente com a lei Aldir Blanc com coisa publicada em data errada com confusão com nome duplicado aquele monte de trem que aconteceu que o povo com certeza vai relembrar aqui agora para finalizar presidente eu queria dizer que a gente precisa tomar decisões mais sérias se hoje não for apresentada pela Secretaria de Estado de Cultura claramente que eu estou errada que a Macaia está errada que o senhor está errado que a gente está errado porque é isso que eles têm que fazer aqui hoje eles têm que apresentar como que dessa vez vai ser diferente se for demonstrado que dessa vez não vai ser diferente nós teremos que tomar iniciativas mais sérias a gente vai ter que fazer alguma coisa e aí isso vai ser decidido coletivamente não vai ser decidido pela Lohana o presidente da comissão vai liderar essa conversa mas o que a gente precisa é que os nossos trabalhadores da cultura que estão nas menores cidades de Minas Gerais não passem o estresse que eles passaram e por último eu queria dizer que a última vez que eu vi o Guilherme Fiúza gente todo mundo conhece o Guilherme Fiúza foi numa audiência pública aqui dessa casa Fiuza presente foi numa audiência dessa casa e foi numa audiência para debater todos os erros da execução da lei Paulo Gustavo o Fiúza que lutou até o último dia da sua vida o Fiúza que me ensinou tanta coisa coisa que eu não sabia e que lutou até o último dia da vida dele para que os trabalhadores da cultura do estado de Minas Gerais especialmente do audiovisual fossem tratados com respeito e que o estado fizesse o mínimo que é repassar com agilidade e com competência um dinheiro que sequer sai do bolso de vocês sai do estado sai do cofre do estado para os nossos trabalhadores da cultura eu espero e eu espero de coração que hoje o Fiúza onde quer que ele esteja eu tenho certeza que ele está do lado das melhores figuras das melhores religiões das melhores energias que ele possa assistir a gente aqui hoje e que ele possa ver que tudo que ele disse valeu a pena e que as coisas mudaram e que as coisas estão sendo tratadas com mais respeito que o dinheiro dos trabalhadores da cultura está sendo tratado com mais respeito porque se não o que a Secretaria do Estado de Cultura e Turismo vai estar dizendo presidente é que a vida e a luta do Fiúza para eles porque para a gente não mas para eles foi em vão então eu espero que hoje eu esteja errada em tudo que eu falei eu quero ter errada em tudo 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 que eu falei terminar minha fala presidente quando a gente terminar a audiência falando assim se curte vocês aprenderam o trem agora vai ser muito melhor e eu não nasci amarrada em opinião não nasci amarrada em posição se a gente vê aqui hoje que a coisa está melhor planejada no final dessa audiência eu falo isso mas eu preciso que me seja apresentado obrigada presidente obrigada deputada estávamos lembrando aqui o deputado Macaé que nós apresentamos esse requerimento que está pautando essa audiência exatamente no dia sim sim nós porque enquanto você estava falando nós lembramos que foi exatamente durante a fala do Fiuza que veio a ideia de nós três aqui para apresentarmos esse requerimento que está pautando aqui o tema dessa audiência pública e mais uma vez é bom deixar claro essa comissão é uma comissão rara aqui na Assembleia Legislativa rara porque nós somos cinco membros dos quais três são deputados da oposição sendo que a base aqui tem a maioria nessa casa no entanto a nossa responsabilidade aqui mesmo sendo deputados da oposição é com a coisa pública com o recurso público e lutando para fazer com que esse recurso chegue onde ele tem que chegar no processo de democratização desse recurso dos 853 municípios daquele fazedor de cultura do Vale do Vale do Mocuri daquela folia de reis no interior no rincão do sul de Minas Gerais onde muitas vezes esse recurso disponível nunca chegou até porque nunca é demais lembrar deputada Macaé que quando nós pegamos os dados de recursos destinados à cultura mineira entre 2016 a 2022 constatou-se que 90% desse recurso ficou concentrado não em Belo Horizonte mas na região centro-sul de Belo Horizonte e o que essa comissão tem de missão eu não canso de dizer é que nós precisamos democratizar e ao mesmo tempo não só democratizar mas fazer com que a cultura de Minas Gerais seja um meio de sobrevivência de quem vive dela gerando emprego e renda fazendo com que o PIB da cultura mineira que é maior do que a indústria automobilística ele possa ser maior ainda mas não existe cultura sem investimento público e sem renúncia fiscal quando eu digo que nós somos deputados da oposição nós estamos inteiramente à disposição da Secretaria de Estado e Cultura para ajudarmos no que for necessário na intermediação no diálogo no fortalecimento do Conselho Estadual de Cultura que passa por uma crise que precisa ser solucionada imediatamente pela Advocacia Geral do Estado e pela controladoria que não dá para compreender porque até hoje não resolveram não solucionaram esse problema ao mesmo tempo vou mais uma vez aqui dizer aos representantes da Secretaria porque a gente sabe deputada Macaé e Varis que a luta de quem está lá hoje é em glória primeiro numa reforma administrativa que o tempo todo a deputada Macaé e a deputada Lohana não estavam aqui na legislatura anterior mas nós avisamos em 2019 que a fusão das pastas cultura e turismo não seria benéfica sobretudo do ponto de vista de acumular dentro de uma secretaria trabalhos que você tem para atingir os 853 municípios sendo que é uma secretaria ou sendo que são duas secretarias fragilizadas no que diz respeito a quantidade de servidores então nós sabemos que é muito complicado mas mais uma vez levem ao secretário Leônidas que se for necessário que nós coloquemos emendas nossas para a contratação de pessoas para aumentar ampliar a escuta para ampliar também o auxílio ajuda nos municípios nós o faremos porque o que nós queremos é que os erros do passado não sejam cometidos sobretudo em uma lei tão importante e que veio para mudar drasticamente a cara da cultura brasileira é por isso que nós vamos conversar Roberta com você traga boas notícias Roberta diga aqui para os fazedores de cultura de Minas Gerais que a lei Aldir Blanc 2 não vai ter a mesma burocracia da 1 traga para nós a notícia de que ninguém terá o seu CPF comprometido porque foi o que aconteceu na primeira lei e muita gente até apreensiva inclusive é bom lembrar é que nós chegamos ao absurdo deputada Macaé Varisso na lei Paulo Gustavo por causa da experiência da Aldir Blanc 1 de procuradores nos municípios aconselhando os prefeitos a não captarem um recurso para não terem depois problemas com o Ministério Público e na prestação de contas então estamos aqui também para fazer essa interlocução com o Ministério da Cultura mas nós já ouvimos na audiência da Paulo Gustavo antes dela acontecer de que isso iria se materializar e eu tenho certeza Roberta que essa notícia entre muitas outras você vai trazer para nós então mais uma vez muito obrigado pelo carinho com essa comissão com o Estado de Minas Gerais e obrigado por tudo que vocês vêm fazendo no Ministério da Cultura a gente fala aqui o tempo todo que o Brasil voltou que a cultura voltou mas não é só falar que voltou a gente quer que a coisa aconteça em todos os cantos do país esse país multifacetado multicultural plural e de uma cultura que é sem dúvida nenhuma dos seus grandes patrimônios bem-vinda com a palavra obrigada deputado está todo mundo me ouvindo aí toda vez que me pergunta isso Roberta toda vez que me pergunta isso eu não tenho como não lembrar do nosso governador naquela entrevista da Globo News eu te ouvo então pode por favor continuar deputado fica fazendo rir gente eu estou aqui só de blazer até para ficar mais séria olha eu quero dar boa tarde para todo mundo muito feliz de estar participando mesmo aqui pela telinha tem grandes amigos aí e uma das minhas amigas queridas está aí Maristela quero mandar um beijo ela divide comigo o amor pela cidade de Niterói no Rio de Janeiro e pela cultura também então quero mandar antes de tudo um abraço para minha querida amiga e quero saudar essa mesa maravilhosa professor e deputado tem que chamar deputado presidente da Câmara professor eu estou deputado professor para o resto da vida e a Maristela está mandando um abração aqui estou falando em nome dela está bem na minha frente muito querida por nós como eu sou professora eu gosto de chamar as pessoas de professor também deputado Mauro querida amiga parceira companheira deputada Macaé Varisto olha Lohana essa potência muito obrigada por vocês estarem nos acolhendo aí nessa fala Natália Josiane companheiras de batalha nesta luta que é ser sermos gestoras mulheres na cultura minha querida Ariely já estive em contagem a gente tem que voltar com alegria a gente gostou gosta muito daquele lugar inauguramos um céu das artes em contagem Tatiana minha companheira da APAM nessa luta pelo cinema nacional pela diversidade do cinema sempre Cesária que foi do Ministério da Cultura uma parceira importante todos os companheiros que estão aí mando também um abraço para o Roberto que sei que ele está em algum lugar mas não estou vendo mas estou mandando aí um abraço um beijo para o Roberto eu fico muito à vontade conversando com Minas primeiro preciso pedir desculpas eu estava em Natal ontem peguei um voo às quatro da manhã não conseguiria chegar a Minas Gerais por conta da malha aeroviária brasileira a gente não está conseguindo fazer todos as nossas rotas e hoje às nove eu já estou indo para Curitiba mas estarei aí em Minas Gerais no final do mês de junho para conversar pessoalmente com a secretaria olá Roberto para conversar pessoalmente com a secretaria Macaé eu pediria que você nos ajudasse aí na articulação dessa agenda para nós vai ser muito importante essa proximidade se dá mais ainda quero dizer que fico muito feliz com essa audiência porque as casas legislativas são fundamentais no debate da política cultural brasileira a gente está num mistirão desde o governo anterior de luta pela institucionalização do fomento aos municípios e aos estados e é o fomento que nasce da necessidade da pandemia lei Aldir Blanc lei Paulo Gustavo ambos deram seus nomes pela sua relevância na política e das artes no Brasil há duas leis super importantes e estruturantes de uma questão que para nós é novidade é o repasse de recursos federativo entre União estados e municípios isso para nós e nasce das casas legislativas aqui de Brasília do Congresso Nacional muitos deputados foram muito importantes mas a imensa e esmagadora maioria dos parlamentares brasileiros daquele período da pandemia abraçou a cultura e disse que precisava de recursos e de recursos emergenciais para virem socorro dessa classe que sofreu tanto a gente sofreu muito na pandemia por razões óbvias fomos os últimos a retornar à produção presencial fizemos produções online mas foi um devastador para a nossa para o campo das artes e para o campo da cultura de várias formas as casas legislativas a partir dali deram um exemplo companheiros todos de que assembleias legislativas estaduais portanto câmaras municipais as câmaras vereadores bem como as casas as casas legislativas do campo federal estão atentas articuladas estão como eu gosto de dizer para o game para a estruturação da política pública de cultura no Brasil isso para nós é um sinalizador da maturidade com que esse momento político chega com o presidente Lula retornando à cadeira presidencial com a ministra Margarete Menezes liderando este processo de institucionalização da cultura eu gostaria de falar e principalmente para os meus companheiros que estão aí da secretaria de estado de cultura que a nossa tarefa é institucionalizar e fortalecer a cultura a política pública de cultura mas fortalecer os seus órgãos gestores as secretarias as fundações seja ela no estado seja ela municipais fortalecer a participação social aqui a gente um dos primeiros atos da ministra Margarete Menezes foi da posse ao Conselho Nacional de Política Cultural nós temos três companheiros de Minas Gerais como conselheiros nacionais o João Maurício a Ariane que é de Alfenas e o Tainã eu esqueci o município de Tainã que é um município que tem muita cultura popular ele lá trabalha com a cultura popular mas são três parceiros muito ativos do Conselho Nacional de Política Cultural além disso a gente tem a presença e articulada a rede estadual de gestores eu vou esquecer o nome do companheiro que é tão maravilhoso ele é meu fornecedor de doce de leite vocês me permitam dizer isso eu sou viciada em doce de leite e toda vez que alguém chega de Minas me traz um doce de leite que é uma coisa mais maravilhosa a única coisa que me deixa com sanidade mental nessa Brasília são os doces de leite de Minas Gerais mas nós temos aqui três pessoas muito importantes na articulação das políticas públicas no nosso Conselho Nacional de Política Cultural e que fazem a diferença trazendo a fala desta diversidade de Minas mas apontando para a necessidade da gestão olhar a especificidade de um estado que é a tradução do Brasil é seu resumo mas que tem de municípios com oitocentos cerca de oitocentos habitantes a enormidade de Belo Horizonte e da região metropolitana com todas as suas dificuldades e necessidades de serem articuladas com as políticas públicas sendo executadas como fundamentais para a gente diminuir esse grande forço da justiça que existe no Brasil para a gente propor a justiça social como método como leitura de Brasil mas como compromisso da política pública de cultura ao fim ao cabo o que a gente precisa conversar quando a gente fala da lei Paulo Gustavo quando a gente fala da política nacional de Irblanc é que ambas as leis servem não apenas para repassar recursos isso aqui não é pix não é pix a gente precisa articular esses recursos para conseguir institucionalizar fortalecer a instituição da política as instituições das políticas públicas de cultura conselhos órgãos gestores que são as secretarias ou fundações a gente precisa muito articular junto com os nossos com os nossos parceiros com as nossas comunidades a necessidade de construção de planos nacionais de grandes planos os recursos da política nacional é o Irblanc querida Macaé eles são para chegar no povo e para estruturar uma forma da melhoria da qualidade de vida do nosso povo da defesa intransigente da cultura popular da promoção da economia popular porque o recurso quando cai cada real que cai na cultura ele gera um monte de reais que se articulam em volta quando tem uma festa junina tem a cachorro quente tem o cural desculpem os nordestinos que estiverem ouvindo eles não gostam que a gente chame cural de cural mas tem que dizer a senhorinha que faz a canjica o artista que se que se apresenta as costureiras que se articulam é muita função que se articula nesta grande cadeia que na verdade é uma grande mandala que se articula da economia criativa popular a partir dos recursos das políticas nacionais tanto da LPG quanto da PNAB mas tem um outro componente econômico que também é importante é a estruturação e o fortalecimento de quem está no game no campo do mercado porque é preciso que a gente também enxergue a qualidade da produção cultural brasileira esta produção e aí eu vejo a Tatiana e hoje é dia do cinema só nós duas não estamos lá no Rio de Janeiro mas nós estamos aqui afirmando junto do povo de Minas Gerais a importância do cinema a importância da produção audiovisual como forma de revelar os nossos Brasis fortalecer a identidade regional estabelecer que existem muitos sotaques muitas vozes muitas caras muitas cores mas sobretudo esses muitos Brasis que se articulam em um só e a produção audiovisual brasileira é fundamental para isso vou só chamar o Marte 1 que é coisa de vocês para dizer a qualidade da produção audiovisual brasileira e a importância de recursos serem articulados de maneira séria coerente e principalmente indutora dos processos de financiamento das artes no Brasil mas quero também articular uma outra questão em relação a política nacional Aldir Blanc que se inicia neste ano e que vai articular 3 bilhões de reais nos próximos cinco anos para o Brasil a nossa perspectiva é estabelecer com esses recursos o fortalecimento e finalmente a estruturação do sistema nacional de cultura o senado brasileiro nossos senadores liderados pelo nosso senador Pacheco fizeram a votação da lei do sistema nacional de cultura durante o processo da quarta conferência nacional de cultura uma conferência inacreditável que articulou cinco mil pessoas por dia nem eu acredito mas a gente contou e tem contador quando entra cinco mil pessoas por dia discutindo políticas culturais quando a gente vê que o senado brasileiro vota o sistema nacional de cultura e nós paremos a sua regulamentação ele está falando uma coisa ele está falando o congresso brasileiro está falando para nós articula o setor cultural articula o setor cultural porque o recurso da política nacional de Blanc vai ajudar e vai irrigar como diz a ministra Margarete Nenês recursos para todas as cidades que for possível a execução dos recursos e aí trago uma fragilidade da política nacional de Blanc a articulação e o gasto o uso dos recursos em cidades muito pequenas então a importância desta audiência também se coloca na necessidade da Secretaria de Estado de Cultura se somar a nós nesse grande esforço da articulação e do funcionamento de sistemas municipais de cultura por Minas afora em seus mais de oitocentos municípios eu fico cansada só de falar oitocentos municípios mas nós estamos juntos nós estamos juntos porque é necessário entender que o recurso da política nacional de Blanc só vai ter fruto e só vai conseguir realmente modificar a cara da política cultural política pública de cultura se ela fortalecer o sistema nacional de cultura que o presidente Lula sancionou que a Casa Legislativa votou mais que o presidente Lula sancionou e eu digo uma segunda necessária articulação do plano de cultura nós estamos na fase da estruturação do plano nacional de cultura este recurso da política nacional de Blanc também precisa se articular com a política com o plano nacional de cultura e este plano nacional de cultura também precisa se articular com planos estaduais esse é um apelo que a gente faz a todas as secretarias de Estado do Brasil para que somados passamos um grande movimento para que o plano nacional de cultura articulado com os recursos da política nacional de Blanc apontem o caminho de futuro que o Brasil pode ter através dos investimentos em cultura e investimentos sérios e investimentos comprometidos e eu traria um terceiro ponto que para mim é muito importante também a casa a casa legislativa o senado votou no marco regulatório do fomento essa lei talvez seja uma das leis mais importantes para nós dos últimos tempos por quê? porque ela aponta a necessária reflexão nossa de que investimentos públicos de cultura precisam ser vistos a partir das características desses investimentos e portanto simplificação de prestações de conta apresentação de resultados a partir das ações de objeto serão a nossa grande conquista e um grande legado que o governo do presidente Lula vai deixar para o Brasil sempre liderados pela ministra Margareth Menezes mas eu quero dizer uma coisa a gente conta com o espírito republicano desse país nós estamos procurando e somos aliados de todo mundo que quiser chegar juntos para que a gente faça este marco deste marco regulatório uma lei que possibilite que os fazedores e fazedoras de cultura não sejam punidos pelas suas articulações culturais a partir de recursos públicos que eles tenham a condição de executar ações e que não sejam criminalizados a partir de determinado momento quando forem prestar contas e sobretudo que a gente consiga enxergar que esta articulação é uma chamada para o Brasil é uma chamada para todos os estados para todos os municípios o governo só funciona dessa forma e a gente aqui no Ministério da Cultura faz dever de casa direitinha que eu acho que é um exemplo de governo a gente conversa com todo mundo é chato liga para todas as cidades perturba propõe vai nos estados discute mas a gente precisa de aliados nesse caminho e quero dizer que nós estamos aqui disponíveis companheiros e principalmente deputados a gente se coloca totalmente à disposição do estado de Minas Gerais temos aqui um método que é um método de assistência técnica aos estados e de acompanhamento e a gente já se dispôs já iniciamos as conversas para fazer o nosso circulamento no estado de Minas Gerais para tirar as dúvidas para se aproximar e para entender as necessidades que a gente tem de conversar melhor sobre a execução da política nacional de Irblanc e das dificuldades que tivemos na execução da lei Paulo Gustavo e também em alguns municípios que não prestaram contas sobre a prestação de contas da política da lei Aldir Blanc 1 isso é muito importante que a gente coloque para todo mundo são leis elas estão vigentes a partir de determinados referenciais são referenciais legais e normativos instruções normativas de ações afirmativas a necessidade que a gente tem de simplificação de editais a fundamental importância da participação social da democratização no apontar das ações da execução dos recursos da política nacional Aldir Blanc estamos aqui mas estamos aí também a gente tem um escritório estadual eu acho que a Nana está aí também eu falei com ela hoje por e-mail a Nana é a nossa coordenadora do escritório estadual de Minas Gerais e também está aí articulando e contribuindo com as ações e também temos uma outra função um outro grupo articulador aí no estado de Minas Gerais que é o comitê de cultura e aí peço até para que vocês chamem a gente depois para mostrar quais as ações do nosso comitê de cultura e onde a gente atua efetivamente quais os municípios que a gente vai conseguir atuar sempre em parceria sempre ouvindo mas defendendo o posicionamento que é central é fundamental que a gente veja política nacional de investimento de recursos na cultura do ponto de vista da participação social considerando que o controle social é fundamental que seja afirmado nesses tempos e trazendo esta lógica de que a nacionalização dos recursos precisa também ter um desdobramento dos estados e municípios é nos territórios que se realizam as ações culturais e por isso a simplificação a necessidade de organização e de articulação com os territórios é fundamental para a execução da lei por último de verdade quero dizer que com o marco regulatório do fomento nós pretendemos fazer não só a necessária regulamentação por meio do decreto mas sobretudo peregrinar este país conversando com secretaria por secretaria que a gente conseguir procurador por procurador por uns órgãos de controle para que a gente ganhe corações e mentes para que compreendam que esta lei de simplificação do uso de recursos públicos é fundamental para que a gente faça com que o Brasil consiga acessar esses recursos públicos e não que ele seja concentrado em pessoas que já conseguem articular esse recurso desde sempre a descentralização dos recursos e significa colocar a mão colocar dinheiro para fazer cultura na mão da população mais pobre e quero deixar meus sentimentos tanto pelo Guilherme Fiúza grande camarada que nos deixou e vai fazer muita falta quanto pelo grande cantador Theo Azevedo a viola precisa ser preservada e essa arte popular também então a gente estende aí os nossos sentimentos a vocês todos mineiros é isso obrigada estamos aqui para ajudar e estou aí em Minas no final do mês no dia 28 e 29 eu acredito vou buscar aqui a minha agenda obrigada nós que agradecemos Roberta venha fazer uma visita aqui na Assembleia de Minas se bem que dia 28 e 29 aliás 28 é sexta-feira e 29 no sábado mas fica aí o convite para você visitar aqui os nossos gabinetes inclusive é verdade inclusive lembrou bem aqui a deputada Macaé Roberta nós temos aqui no âmbito do Legislativo Mineiro o Assembleia fiscaliza que é quando os secretários vêm duas vezes no ano para fazer uma prestação de contas dos trabalhos e exatamente no dia 28 nós teremos aqui a presença do secretário Leônidas então seja muito bem-vinda eu peço a nossa consultoria que faça um requerimento que poderá ser assinado pelos três deputados que aqui se encontram de uma audiência pública para a gente conhecer o papel o trabalho exatamente do Comitê de Cultura aqui em Minas Gerais e como que os fazedores e os promotores de cultura podem participar dele só para te ajudar você disse que cansa só de falar em 800 municípios eu vou te cansar mais um pouco são 853 então você imagina 800 mais 53 haja fôlego para percorrer por isso que a gente entende muitas vezes a dificuldade da secretaria que é uma secretaria hoje que tem o problema do número de servidores e várias vezes também já aprovamos no âmbito dessa comissão a solicitação da promoção de concurso público para que a secretaria de planejamento seja sensível aumentando o número de servidores da secretaria nós vamos agora passar para a Natália depois para a cesárea ela já pode se preparar fazer essa intercalação numa pessoa que está aqui presencial na cesárea que está remotamente e aí eu deixei um pouco mais para a Roberta mas eu vou aqui contabilizar o tempo de 10 minutos para cada um dos nossos convidados para que a gente possa também ouvir as pessoas que estão presentes aqui tudo bem? então com a palavra a Natália que é subsecretária de Estado de Cultura ah desculpa Natália não gente perdão não é a Natália agora não vai ser aqui a Aniele Aniele Fernandes de Souza Leão superintendente de políticas culturais de contagem representando o secretário José Ramoniel Ramon dos Santos e como superintendente de políticas culturais representando o secretário representa aqui também todas as fundações culturais secretários e secretárias dos 853 municípios então Aniele a responsabilidade aqui é grande 10 minutos para suas considerações com a palavra boa tarde a todos e todas cumprimento aqui a mesa em nome da nossa deputada Macaé companheira de partido muito obrigada pelo convite por contagem estar aqui representando os 853 municípios é uma grande responsabilidade o nosso secretário de cultura José Ramoniel ele teve uma outra agenda contagem está com uma série de inaugurações de equipamentos hoje está tendo a inauguração de uma biblioteca pública municipal com uma presença grande lá do time da cidade então ele está marcando presença nessa agenda e eu vim aqui para a gente alugar um pouquinho apresentar para vocês as experiências que a secretaria de cultura de contagem tem desenvolvido sobretudo no âmbito da PNAB a política nacional Aldir Blanc bom contagem nós realizamos a política nacional da Paulo Gustavo e assim que nós finalizamos a lei Paulo Gustavo nós iniciamos os debates para a PNAB entendendo que seria importante um diálogo amplo com toda a cidade nossa cidade é formada por oito regionais administrativos então nós iniciamos uma audiência pública ampla e geral na prefeitura de contagem em que contou com a participação de artistas produtores fazedores de cultura do município e aí nessa primeira audiência pública nós apresentamos de forma mais conceitual o que era a PNAB quais os seus objetivos apresentamos a cartilha do MINK e elegemos lá um calendário de visitas para que a gente realizasse audiências públicas em todas as regionais da cidade então fizemos essa primeira audiência pública na prefeitura na sede e depois nós percorremos as regionais administrativas visitando sede Vargem das Flores Petrolândia Riacho todas as regionais que tem na nossa cidade e a gente foi conversando com as pessoas entendendo o que a contagem queria para essa política nacional Aldir Blanc como que esse recurso deveria ser partilhado na cidade e aí para nossa surpresa nós encontramos muitos rostinhos novos nessas audiências públicas porque nós sabemos que de certa forma o recurso da cultura ele ainda fica concentrado naquelas pessoas que já sabem escrever projetos captar recursos já sabem cumprir essa burocracia que a lei traz para a gente inclusive a Roberta trouxe um ponto super importante que é a nova regulamentação para o fomento o regulatório o marco regulatório para o fomento porque hoje nós temos muita dificuldade quando nós pensamos a legislação de uma licitação por exemplo ela é uma licitação que ela está pensando uma obra na cidade comprar uma janela e a cultura ela precisa contratar um violeiro para fazer uma atividade a cultura precisa comprar livro recentemente nós inauguramos um céu das artes em que a gente teve a presença da ministra Margarete Menezes inclusive vamos inaugurar outro logo mais sábado agora dia 22 nós temos a sétima oficina de ocupação do espaço e aí o que nós observamos na hora de comprar os livros por exemplo nós tivemos que comprar individualmente nós não podemos fazer uma lista com 650 itens e fazer a aquisição desses itens foi preciso pegar livro 1 3 orçamentos livro 2 3 orçamentos livro 3 3 orçamentos então isso aí demandou um trabalho do time da cultura em que você uma parte burocrática ele faz com que o profissional que deveria estar dedicado a conversar com as pessoas mobilizar o time capacitar a cidade ele está tendo que realizar 1.800 orçamentos para fazer uma compra de 600 livros então quando nós pensamos um novo marco regulatório para o fomento a gente está dizendo dessas ações que acontecem nas cidades do time que encara essas ações porque muitas vezes é burocrático é difícil as pessoas estão afastadas porque até desanima de pegar esse recurso em fazer esse tipo de trabalho então esse marco regulatório ele é muito importante e mais importante ainda para o fazedor de cultura às vezes você tem um fazedor de cultura que ele captou um recurso de 10 mil reais ele está com dificuldade lá de emitir uma nota fiscal ele vai com o nome dele para a dívida ativa por causa de um valor irrisório por causa de uma pessoa que está experimentando ainda essa captação de recursos então o secretário de cultura atual o José Ramoniel ele tem uma política muito de trabalhar para os pretos nas periferias para os populares então a cultura fez uma curva muito negra nesses últimos tempos que é atender a população negra do nosso município então infelizmente a quantidade de recursos que a gente tinha dividido na cidade ainda ficava concentrado numa elite da sede branca com as mesmas pessoas capitão do recurso então quando a gente faz essa curva negra a gente tem atingido outras pessoas que tem até se enxergado como um agente cultural porque quando você pensa na música no teatro da dança as pessoas sabem que elas fazem cultura mas se você quando pensa na dona Maria benzedeira lá no quintal da casa dela muitas vezes ela não sabe que ela é uma fazedora de cultura que ela tem direito de captar um recurso que aquele recurso público ali é para preservar as tradições dela a história então Contagem tem feito muito esse trabalho no âmbito do patrimônio de trazer ao invés de a gente ficar sempre pensando no patrimônio de cal e pedra a gente está pensando no patrimônio vivo são as pessoas a gente tem desenvolvido um processo de cadastramento para identificar os possíveis pontos de cultura da cidade a gente quer a cultura viva nossa vereadora Moara Saboia foi uma das pioneiras a ter uma legislação específica para a cultura viva no município de Contagem então a gente saiu na frente de muitos municípios aí no Brasil inteiro porque a gente tem um olhar diferenciado na cidade que tem feito essa curva negra e a esquerda para que a gente tenha mais populares mais pessoas negras ocupando esses espaços e aí quando a gente foi conversar com o cidadão Contagense o que as pessoas sinalizaram nessas audiências públicas que preferiam que o recurso fosse menor mas que estivesse na mão de mais pessoas então ao invés de eu fazer um chamamento público lá de 300 mil com 10 fomentos de 30 mil não eles estavam preferindo o que? a gente prefere 60 prêmios de 5 mil reais porque a gente quer que mais pessoas possam acessar esses recursos então aquele grupo que já está mais expressivo na cidade que já consegue fazer uma captação de recurso maior nós também fizemos uma destinação de projetos com valores mais elevados então a gente dividiu o recurso com eu preciso de fazer uma amostra no festival então eu preciso de projetos de 100 mil ao mesmo tempo que a gente também investiu nos prêmios de 5 mil reais que é para o artista poder comprar um violão novo que é para o artista poder trocar a pele ali do tambor que ele utiliza nas atividades dele então em contagem a gente ouviu muito isso das pessoas dividir o recurso e a PNAB ela tem uma perspectiva que 25% obrigatoriamente é para as cotas raciais e a gente vive numa cidade racista a gente vive em um estado muito racista então quando a gente faz esse investimento a gente de fato tem mais pessoas negras ocupando espaços que historicamente eram ocupadas por mais pessoas brancas não é comum que a gente não é incomum que a gente encontre o que? muitos gestores brancos na cultura e essas pessoas vão fazer a política para quem? são para os populares? são para as pessoas negras? então é muito importante que a gente tenha gestores negros ocupando esses espaços para que tenham um olhar diferenciado para essa política que acontece na cidade é importante que a gente tenha pessoas que vieram das periferias ocupando esses espaços para que a gente tenha editais voltados para as periferias então em contagem nós teremos edital específico para as áreas periféricas editais específicos para cultura étnico-racial mas também nós iremos garantir em todos os editais a cota de 25% para a população negra e a cota de 20% para que os projetos sejam realizados nas áreas periféricas contagem também tem uma área rural bem extensa e a gente tem investido muito na área rural porque muitas vezes quando pensa em contagem as pessoas pensam em uma atividade na Praça da Glória no Eldorado quem é que já foi em uma atividade lá no bairro Tupã que é a área rural de contagem na regional Vargem das Flores então são esses locais que nós precisamos fomentar até porque nós temos um transporte público que ele tem um preço elevado para a população então para mim sair um cidadão que mora lá no IP Amarela em Nova Contagem pegar um ônibus com a família dele chegar no Eldorado já é 50 reais só para ele pensar em fazer um passeio com a família dele ele já tem que fazer um investimento e aí quem atua em área de periferia é de periferia sabe que a população não tem condições de fazer isso então é muito importante que a gente tenha essas atividades culturais distribuídas pela cidade e aí os locais os populares as pessoas da cidade é que tem condições de fazer esse investimento então nós realizamos um total de 10 audiências públicas sendo uma em cada regional uma de abertura uma de fechamento nós também fizemos uma audiência pública temática com a cultura urbana do município de Contagem o secretário José Ramoniele também instituiu recentemente um observatório da cultura urbana no município nós temos várias batalhas na cidade tem o pessoal do grafite do skate então nós temos uma cultura urbana em fervescência na cidade e o nosso secretário teve essa sensibilidade de visitar as batalhas de acompanhar o que está acontecendo na cidade e atender essa demanda dos grupos então a gente tem conversado muito nós tivemos um evento recente na Secretaria de Cultura no dia 10 de junho que foi o Contagem Mostra Cultura e nós tivemos cerca de 600 pessoas presentes em um evento que a gente estava esperando 300 porque as pessoas entenderam que agora a Secretaria de Cultura tem um espaço de diálogo tem um gestor que conversa com os populares que conversa com as pessoas e aí as pessoas estão indo atrás querendo entender querendo dividir um pouco dessas possibilidades da Secult nós também realizamos uma consulta virtual porque a gente entende também que o cidadão não pode estar lá despendo do tempo dele para participar dessas audiências presenciais então nessa audiência virtual o cidadão Contagem também foi indicando como que ele achava que os recursos deveriam ser investidos na cidade então nós vamos ter digital por exemplo de bolsas de intercâmbio porque o Contagência ele quer circular por aí ele precisa ir em São Paulo participar de um workshop ele precisa ir para a Holanda participar de um workshop ele quer ir para a Guiné-Bissau aprender uma atividade fazer um curso então nós teremos bolsas de estudos e intercâmbio para que o Contagência circule por aí então essa foi uma das demandas da audiência pública nós teremos as premiações com valor de 5 mil reais para atender 120 pessoas então nós teremos essa cultura popular voltado para os artistas de todo tipo e nós tivemos uma indicação na nossa consulta de 15% das pessoas que participaram fazer uma indicação para a cultura gospel que aparece aí na PNAB para a gente é um tema polêmico quando a gente vai pensar arte e cultura na cidade quando a gente fala de cultura gospel a gente está dizendo dos nossos jovens dos nossos idosos dos nossos adultos das nossas crianças que muitas vezes aprendem o que? aprendem a cantar na minha igreja nossa a primeira vez que eu fiz uma aula de violão foi lá na minha igreja nossa eu participo do teatro da minha igreja eu participo do coral eu participo do grupo de dança então nós tivemos uma presença grande também de igrejas de pastores de pessoas das comunidades reivindicando também um edital para a cultura gospel então Contagem vai ter um edital de premiação para a cultura gospel para todo mundo que realiza atividades em espaços religiosos nós já temos uma tradição de realizar editais voltado para os terreiros Contagem ano passado realizou oito inventários de terreiro esse ano nós estamos inventariando mais treze terreiros então nós já tínhamos historicamente um costume de realizar editais para as culturas afro-brasileiras e agora a gente recebeu essa demanda também de trazer os editais para a cultura gospel então também tivemos uma conversa muito franca e transparente dizendo que os recursos eles não são para as igrejas as igrejas tem outras formas de sustentar suas atividades os recursos são para as atividades artísticas que acontecem nesses espaços são atividades abertas e o dinheiro da premiação é para o artista para o agente cultural para a pessoa que faz arte investir naquilo que ele desejar então nós teremos cerca de um milhão Contagem está recebendo quatro milhões da PNAB nós teremos um milhão investido em premiações um milhão na cultura viva então nós teremos metade do recurso para fomento metade do recurso para premiação e três milhões em geral para fomentos como as bolsas de estudo que eu comentei audiovisual dança música então a gente está com um edital bem ampliado e é um edital que a gente está muito tranquilo e com a certeza de que as audiências públicas encaminharam para a melhor organização desses editais muitas vezes quando a gente está sentadinho lá na gestão na frente do computador conversando só com as pessoas que estão habituadas a fazer arte e cultura a gente tem uma dificuldade de entender o que o cidadão comum que está lá na ponta está precisando o que essa pessoa deseja de um edital qual é a expectativa que ela tem e por mais que a gente desburocratize os editais nós ainda temos uma burocracia que é entrar em um sistema preencher uma inscrição você tem um cidadão que ele tem uma dificuldade por exemplo de digitalizar um documento dele nós tivemos algumas modalidades de edital lá na cultura para a capoeira para as quadrilhas para o patrimônio imaterial para os terreiros e aí o que a gente observa onde é que está o povo preto e pobre do nosso país muitas vezes afastado da escola então na hora que você vai assinar lá um termo com o cidadão às vezes ele não assina porque ele é uma pessoa que foi impedido de frequentar a escola e de ser alfabetizado ao longo do tempo então pensar o fomento hoje nos deixa com a tarefa de entender todas essas nuances porque a pessoa para chegar lá e para assinar um documento gente é muito difícil ela falar assim Aniela eu não assino como que eu vou fazer isso aqui então acho que a cultura a gente tem que ter essa sensibilidade de entender as questões de cada pessoa a gente precisa de ampliar o número de inscrições com vídeo a gente precisa de ampliar o número de inscrições que não peça tanta documentação como a gente vem exigindo e mesmo se a gente pedir RG comprovante endereço e uma foto do trabalho da pessoa já existe a dificuldade às vezes até de acessar a rede de ter um computador de ter um celular que consegue fazer aquela foto então a gente ampliar e fazer com que os processos de fomento e de cultura sejam cada vez mais pedagógicos nós já tivemos gestões que tratavam assim é tudo culpa do proponente é problema do proponente é ele que lute é ele que se esforce a gente da capacitação ele tem que aprender e a gente agora está em uma ótica que é é nossa responsabilidade nós enquanto poder público se a gente não tiver uma organização pedagógica a gente nunca vai conseguir furar essa bolha da cultura é a pedagogia do processo é pegar na mão é dizer de todas as etapas e conduzir até o processo final e não abandonar a pessoa na prestação de contas a gente também precisa ir acompanhando os projetos está aqui o Gelta que é o nosso diretor lá de fomento a gente tem conversado muito disso né Gelta que é acompanhar o processo não é para depois quando o cidadão chegar lá para mim e falar assim estou com uma dívida de 40 mil não sei como resolver é acompanhar a emissão da nota fiscal é dizer como é que funciona a emissão de uma nota avulsa é acompanhar cada etapa para que ele chegue lá no final e consiga entregar o trabalho dele com qualidade então a gente tem que parar de transferir para os nossos proponentes a responsabilidade do projeto e trazer para a gente a nossa responsabilidade de fazer com que o acesso ao recurso da cultura seja cada vez mais pedagógico e que chegue em cada vez mais casas e mais pessoas porque por enquanto ainda está concentrado em grandes regiões e muitas vezes com os mesmos grupos da cidade então nossa fala e nossa experiência é dizer um pouco disso de compartilhar atingir cada vez mais pessoas e desenvolver um processo pedagógico de fato para que a gente atinja aqueles que nem saibam que esse dinheiro aqui é direito dele muito obrigada pessoal Obrigada Aniele eu vou convidar para sua fala a Cesária Alice Macedo que está com a gente remotamente e ela está representando o Fórum Permanente de Cultura bem-vinda Cesária Boa tarde a todas e todos boa tarde Jimena para nós todos é um prazer estar aqui eu infelizmente era para estar presencialmente mas fui acometida por uma não sei não sei bem nem do que se trata porque agora a gente tem as coisas mas a gente não sabe muito definir né a partir dos sintomas mas enfim é eu saúdo a essa mesa tão potente aí nas suas falas em nome da deputada queridíssima Macaé Evaristo em nome de quem né meu cumprimento e saúde todas e todos vocês me perdoem porque eu tinha falado até que ia ler para poder ser mais direta e objetiva mas essas falas elas foram muito provocadoras para mim porque eu me ative muito ao texto da lei para fazer sugestões a quem for planejar para a execução a melhor execução da lei eu tenho acompanhado pelo fórum permanente de cultura a quem eu estou ligada né já há muitos anos esse fórum ele é decorrente inclusive de fóruns anteriores que a gente mesmo estando à frente da regional do Ministério da Cultura organizamos em função da necessidade mesmo da participação mais efetiva dos municípios mineiros e a gente então organizou esse fórum e ele depois se tornou até esse fórum permanente de cultura né independente até do poder público formado pela sociedade civil então o fórum mesmo ele se ressente muito ainda dos impactos causados pela pandemia e as decorrências também né do governo aí que nós tivemos a infelicidade de ter quem passar por ele mas enfim é e aí nós estamos aí resistindo aos trancos e barrancos né para nos fazer representar nas situações onde a gente precisa né de estar contribuindo e colaborando com as nossas experiências essas falas todas contemplam muito tudo que a gente está propondo aqui né para se pensar quando se planeja né a execução desses recursos no caso da Secult eu acompanhei muito de perto a execução estou ainda acompanhando a execução da Paula Gustavo e tenho visto né assim a dificuldade da execução a partir da própria divisão acaba que dividiu né de forma muito injusta a estrutura da Secretaria de Cultura né e associando ao turismo também houve uma perda significativa e eu quero né manifestar aqui que nós fomos contra desde o início e encaminhamos vários documentos e foram feitos né várias oitivas no sentido de não deixar que isso acontecesse mas de fato aconteceu e houve perdas eu acho que irreparáveis em função dessa divisão o órgão de cultura é essencial para a execução das políticas públicas que o órgão de cultura que tenha o recurso né e também a toda a a estrutura para que isso aconteça bom isso é um fato agora e se tratando de tudo que foi proposto aqui né o que eu quero me ater mais é o acesso o acesso mesmo a toda a linguagem usada né pelos editais as plataformas as formas de inscrição entender que tem esses recursos e que é um direito do cidadão um direito cultural que está na constituição brasileira e que precisa ser cumprido precisa garantir ser garantido a todos né é a cultura de todos para todos e todas e aí eu assim o que eu considero como ponto mesmo nevralgico desse não planejamento porque eu penso que assim até o tempo né foi contra nós também porque a execução por todo o processo pelo qual ela teve que passar é é é como consertar o carro a roda com o carro andando né e a gente correndo atrás para tentar também salvar algumas situações que precisavam ser até acontecer em função da própria legislação né quanto aos prazos e toda a legislação e a normatização né que a gente precisa iniciar e nesse sentido o que o que nós né na na comissão pudemos notar desde o início é que o trabalho que deve começar na sua base nos municípios não aconteceu e isso com isso houve um prejuízo enorme na participação e nas inscrições e portanto é esse trabalho junto com uma busca ativa efetiva e que realmente aconteça até presencialmente né conversando com as pessoas mesmo em audiências públicas em encontros promovidos enfim é tudo que for possível de realizar né com os recursos mesmo da lei para que o recurso chegue a quem mais precisa dele né é nos todos os rincões aí todas as dos 853 municípios mineiros tá é e aí a gente fez alguma alguma aqui algumas considerações diante do exposto aí já né que todos colocaram muito bem colocado e a a deputada Lohane até disse que queria ser surpreendida eu também espero ser surpreendida porque nós estamos mesmo necessitando muito de um retorno mais efetivo da secretaria sabe em termos das suas estruturas para atender a esse a execução desses recursos que pela primeira vez na história desse país como diz o presidente né nós tivemos acesso a eles né e e também pensando né que nós também não tivemos até hoje um orçamento para a cultura de fato né e precisamos continuar lutando por isso né é porque depois de 2027 nós temos que ter um sistema nacional de cultura muito bem fortalecido funcionando né e com todos os planos com todos os elementos aí né constitutivos desse sistema para que ele tem um fluxo e tem orçamento para garantir também né todas as ações que foram comentadas durante esse período todo enfim e aí fica aqui a nossa colocação a respeito chamar atenção por fase de execução gente desses recursos né que até 31 de 12 de 2024 então nós temos que acelerar o ritmo aí né de trabalho junto aos órgãos competentes aí da realização né dos editais enfim e e aí é eu tenho algumas sugestões aqui para encaminhamentos que é a formação e instalação de uma comissão tripartite paritária formada por membros da da Assembleia Legislativa da Secult e da Sociedade Civil com o objetivo de promover a ampliação da participação e do acesso dos municípios de Minas aos benefícios públicos garantidos pela Penab a realização de audiências públicas em pelo menos 12 regiões representativas do estado de Minas com a participação de promotores dos municípios onde deve ser feita a exposição didática da Penab e a realização pela Secult utilizando-se dos recursos previstos do artigo quinto da referida lei oficinas presenciais pode parecer até muito pequeno diante do que a gente aqui já ouviu mas são oficinas presenciais de preenchimento de formulário tá que precisam ser realizadas em pelo menos 12 regiões além das lives que devem ser realizadas com esse objetivo exclusivo é a porta de entrada as inscrições são a porta de entrada nós não podemos deixá-la fechada pra quem não consegue entender o que tá sendo pedido pra quem não consegue decifrar o que tá sendo pedido pra quem não consegue nem participar de um direito seu então preencher um formulário é importantíssimo aprender a preencher esse formulário é importantíssimo nesse momento tá então é isso eu quero agradecer muito essa participação estou também me dispondo né na colaboração aí do que for necessário pra que a gente consiga atingir esse objetivo fabuloso né que nós tivemos aí agora essa conquista e não podemos arredar a pé um centímetro sequer vamos à luta todos juntos somos fortes obrigada obrigada cesária e só pra te informar que todas essas proposições que foram feitas já solicitei aqui a nossa consultoria que transforme em requerimento ou requerimentos que serão assinados por mim pelas deputadas Zohana e Macaia obrigado pela participação e pelas sugestões muito boas inclusive pela experiência aqui dessa comissão o resultado do Decentra Minas enquanto projeto de lei aprovado aqui com diversas sugestões e com uma grande conquista pra cultura mineira fruto de um grupo de trabalho que foi formado dessa forma tripartista como você sugeriu obrigado Tatiana Carvalho Costa presidente da associação de profissionais do audiovisual negro obrigado pela sua participação representando também muita gente pelo estado com a palavra por 10 minutos Tatiana agradeço deputado agradeço o convite e parabenizo pela realização desse momento importante de escuta quero cumprimentar aqui nominalmente a secretária Roberta e estendendo os cumprimentos a todo o Ministério da Cultura que tem feito um trabalho extraordinário e é muito importante a gente contextualizar isso em 2023 foi o ano de reconstrução do Ministério da Cultura e junto disso a realização da maior conferência nacional de cultura que esse país já viu o lançamento e execução da lei Paulo Gustavo e só pra citar duas coisas gigantescas além da própria reconstrução do Ministério várias outras ações e aí um trabalho muito forte no Congresso a gente ouviu a secretária Roberta falando então é importante a gente celebrar e celebrar também que pela primeira vez a gente tem tantas mulheres negras à frente da cultura deste país e é assim que a gente vai mudar estruturalmente o modo de fazer política pública no Brasil para que finalmente o poder público se engaje na diminuição das desigualdades sociais a partir não só do fomento e da regulação mas da possibilidade de continuidade de políticas estruturantes de Estado e não só de governo então é com muita esperança que a gente vê isso que está acontecendo agora e a gente tem muita fé no plano nacional de cultura e nos desdobramentos por isso é importante também com muita esperança quero ouvir a Secretaria de Estado de Minas Gerais porque a gente também vai ver o desdobramento do plano estadual de cultura e eu acho que discutir a lei Aldir Blanc nesse momento é discutir políticas estruturantes para que a gente tenha um direcionamento de uma política de Estado que não fique tão à mercê das vontades das estruturas ou desestruturas de governo e para que a gente enquanto fazedores de cultura consiga se firmar como profissionais com dignidade participando de uma dinâmica econômica além dessa intervenção tão preciosa que a gente faz coletivamente estou dizendo aqui de todas as linguagens da cultura dessa intervenção tão preciosa no imaginário coletivo cumprimento e parabenizo portanto a deputada Macaé a deputada Lohana professor Clayton deputado professor também sou professora e acho que esse título é o que nos constitui e deputado Mauro Tramonte que saiu aqui e todas as colegas de mesa parabenizando também essa iniciativa que eu acho importantíssima de contagem dessas escutas e de criar parâmetros para que outros municípios também consigam se espelhar em vocês para seguir adiante com muita honra venho aqui dizer me atrever a colocar algumas sugestões entendendo também e repito com muita esperança que finalmente o governo de Minas Gerais está estando aqui aberto a escuta consiga corrigir alguns erros que ocorreram então na verdade a minha fala aqui vai muito mais num sentido propositivo porque acredito que já ouvimos aqui e passamos por situações inclusive traumáticas relacionadas aí a descaminhos então vamos coletivamente construir e é essa disposição que eu acho que a gente precisa ter nesse momento entendendo essa oportunidade histórica que a gente tem de construir políticas estruturantes a partir da PNAB enfim queria dividir a fala aqui em dois momentos um primeiro relacionado a política afirmativa e o segundo a política cultural de uma maneira geral presido a associação de profissionais do audiovisual negro que é uma associação nacional está presente nas cinco regiões a gente tem conselheiros regionais e a gente se engajou num acompanhamento da lei Paulo Gustavo e num acompanhamento inclusive e secretária Roberta Mariana e toda a equipe do MINK super parceiros para a construção da instrução normativa lá na Paulo Gustavo de ações afirmativas celebramos celebramos o aumento em cinco pontos percentuais das ações afirmativas para a população negra nessa instrução normativa agora da Aldir Blanc mas a gente precisa ter muita atenção na execução dessas ações afirmativas e quero centrar minha fala nesse momento nisso enviamos a todos os estados e ao distrito federal um ofício solicitando informações sobre a execução das ações afirmativas na Paulo Gustavo e junto dele um outro ofício com recomendações para a execução das ações afirmativas na lei Aldir Blanc para a gente por exemplo é fundamental que se faça uma coisa que o estado de Minas Gerais não fez que são bancas de heteroidentificação para diminuir as fraudes ou a possibilidade das fraudes porque a gente sabe que tem gente mal caráter pessoas que não são negras não são indígenas que querem participar das ações afirmativas e entrar por cotas entendendo cotas como privilégio e não compreendendo a importância da reparação histórica Abdias do Nascimento que foi senador e uma das primeiras pessoas a colocar a necessidade de políticas afirmativas enquanto uma política pública estruturante lá nos anos 80 e anos 90 em sua atuação no Senado ele chamava políticas afirmativas de políticas reparatórias porque é um sentido de reparação histórica num país tão racista quanto o Brasil e num estado de maioria negra como Minas Gerais é fundamental que a gente tenha uma seriedade na adoção de ações afirmativas então a gente pediu esses dados enviamos ofícios para o secretário Leônidas já tivemos parcialmente a nossa demanda atendida em relação aos dados quantitativos porque obviamente política pública se faz também com monitoramento de dados e nós enquanto sociedade civil precisamos acompanhar esse monitoramento para que a política pública seja efetiva então a gente tem que se responsabilizar também e inclusive para entender para onde esse dinheiro está indo então essa é uma parte do nosso monitoramento a outra parte que a gente ainda espera que o governo do estado nos envie é sobre os processos quantas pessoas negras e indígenas integraram as equipes de avaliação dos projetos como que foi qualitativamente o processo de avaliação teve ou não banca de heteroidentificação a gente quer dizer a gente acompanhou e fico no teve mas a gente espera que isso seja corrigido agora na Aldir Blanc é uma das coisas que está lá na nossa recomendação além disso pensando políticas afirmativas obviamente que falo do audiovisual mas a gente a gente compreende também a partir da nossa experiência com audiovisual e a gente tem dialogado com outras áreas da cultura por exemplo o fórum de performance negra que junta o pessoal das artes cênicas o pessoal da dança e outras áreas e aqui eu faço um parênteses para dizer o seguinte a gente precisa escolher nossos inimigos nós pessoas que fazemos cultura não podemos brigar entre nós pelo fomento e regulação a gente tem que dar conta de trabalhar com as nossas interseções e vou falar de uma interseção importantíssima quando a gente fala de ação afirmativa que são as empresas vocacionadas as empresas vocacionadas são empresas por exemplo no caso do audiovisual negro empresa vocacionada para o audiovisual negro é aquela que tem um quadro societário majoritariamente negro e que se dedica à produção a partir desse lugar eu trabalhei com artes cênicas também fui integrante de um movimento aqui em Belo Horizonte chamado Segunda Preta que era exclusivamente para performance negra e a gente tem pegando essa experiência das artes cênicas e do audiovisual uma questão importante e difícil para a gente lidar que é resultado de uma falta de maturidade digamos assim não vou pesar as tintas aqui não mas é uma falta de maturidade da nossa sociedade para lidar com ações afirmativas pessoas negras são contratadas para cabeças de equipes para lideranças de processos para que CNPJs majoritariamente ou totalmente brancos consigam entrar com ações afirmativas para acessar a verba pública e as pessoas negras são descartadas ao longo do processo ou sofrem processos dificílimos de racismo durante a execução então a gente precisa entendendo política pública estruturante como uma possibilidade de acesso a uma dinâmica econômica fortalecer os CNPJs de fazedores de cultura e estou falando aqui de empresas não só de MEI a gente precisa entender que a gente precisa acessar esse lugar a gente precisa ser empreendedor ou empreendedora ou empreendedore para movimentar a economia a gente precisa ser valorizado nesse lugar já somos foi citado aqui Marte 1 de uma empresa que tem metade dos sócios negros e que se estrutura a partir de políticas públicas Marte 1 é fruto de um edital afirmativo lá de 2016 o único para longas metragens então eu quero fazer esse pedido aqui para o governo do estado de Minas Gerais e também dar uma cantadinha aqui não sei qual das ilustres deputadas e deputadas pode encampar isso a gente pensar também um projeto de lei para colocar empresas vocacionadas em todas as políticas afirmativas do estado de Minas Gerais para que a gente consiga ter essa autonomia de geração e de efeito multiplicador foi dito aqui mais cedo o efeito multiplicador da cultura pegando a experiência do audiovisual a cada um real investido pelo estado isso gera uma movimentação de vinte reais por conta por conta da cauda longa do investimento na cultura na movimentação de de outras áreas de alimentação de receptivo etc não preciso ficar aqui me alongando sobre isso então além disso das ações afirmativas de uma maneira mais concreta do que está lá na instrução normativa número 10 no artigo segundo que está tudo bem explicadinho por lá repito a necessidade de de banca de heteroidentificação e de outras medidas para coibir fraude porque má fé existe isso é uma falha do caráter humano e é super super importante que o poder público se atente para para essas possíveis irregularidades além disso é preciso adotar metodologias não excludentes a gente infelizmente ainda não tem regulamentado o marco regulatório do fomento que é um projeto de lei proposto por uma ex-deputada mineira áurea carolina junto com a benedita da silva e outro conjunto de deputados lá em 2021 e que finalmente foi aprovado no senado agora a secretária Roberta nos informou disso ali naquele pl tem alguns parâmetros super importantes e que são fáceis de adotar sem necessidade ainda da lei óbvio que com a lei aprovada e regulamentada isso fica mais completo mas é fundamental e você colocou isso aqui muito bem como facilitar o acesso porque a gente vive um racismo estrutural e institucional operado pelo Estado quando o Estado não observa a exclusão promovida pela burocracia então é importante que a burocracia do Estado se engaje para de fato a democratização porque a cultura é um lugar importantíssimo para resguardar para a nossa democracia a cultura alimenta e irriga a inteligência coletiva a sensibilidade coletiva e promove a coexistência então é muito importante que a gente faça com que cada vez mais agentes de cultura diversos estejam presentes no acesso ao fomento e na possibilidade de execução sei que meu tempo está terminando mas queria falar especificamente do audiovisual e das possibilidades de interseção com outras áreas a gente está construindo junto com o Conselho Estadual de Cultura uma série de recomendações que serão entregues à Secretaria de Educação para a gente além da carta da APAM que também vai ser reforçada para que haja um caminho antirracista de aplicação das políticas públicas para além das ações afirmativas a gente tem uma série de recomendações relacionadas ao audiovisual mas que também podem atuar na interseção entre outras áreas foi dito aqui sobre várias possibilidades dos editais mas acho importante a gente entender essa política estruturante na perspectiva da continuidade então em um ano investe-se em pesquisa desenvolvimento de roteiro de dramaturgia de possibilidades de pesquisa para a criação de obras e no ano seguinte investe-se em produção dessas obras e continuamente em pesquisa em produção em circulação em fortalecimento dos profissionais e das estruturas levando em consideração todo o ecossistema não só a produção mas sobretudo formação de público e circulação das obras interseções possíveis e a gente já tem uma lei aprovada que a gente pode se inspirar nela relacionada por exemplo ao âmbito educacional e fica aqui no campo do audiovisual que é a lei 13006 que diz da exibição de produção independente brasileira em contexto da educação básica e a gente também faz a interseção com as leis de ensino de cultura africana afro-brasileira e indígena então é importante a gente olhar para esses contextos escolares Minas Gerais tem uma enormidade de municípios Minas Gerais praticamente um continente e municípios que não tem aparelhos culturais não tem espaços de exibição então as escolas são nesse nesse diálogo com a comunidade espaços importantíssimos de produção e difusão cultural então é importante olhar para esse lugar também e além disso formação de público formação de profissionais cada vez mais qualificados em diversas áreas técnicas mas sobretudo em gestão é importantíssimo que a gente tenha profissionais qualificados para gestão para que se movimente efetivamente a economia e também pensar na preservação na preservação do nosso patrimônio material na preservação dos acervos não só em museus mas a gente tem muitos acervos na mão de pessoas físicas que estão se perdendo então pensar uma trajetória completa no ecossistema para que essa política seja efetivamente estruturante para concluir professora por fim para voltar no assunto inicial que é as ações afirmativas faço aqui um pedido para o governo do estado para se engajar em letramento racial para gestores públicos para que a gestão pública compreenda a diversidade compreenda a necessidade de reparação histórica no estado negro que é Minas Gerais de cultura bantu tão importante para o imaginário desse país é super importante que haja um engajamento de letramento racial para gestores públicos para que a gente consiga avançar na pluralidade na diversidade que o estado de Minas Gerais tão ricamente representa então eu agradeço muito obrigado foi bom a deputada Lohana pediu a palavra com a palavra a deputada Lohana Tatiana eu notei tanta coisa da sua fala achei que seria muito importante queria te fazer um pedido que se essa carta de recomendações entregue para a secretaria você também puder encaminhar para a comissão eu acho que vai ser importante até porque a gente quer vê-la e poder acompanhar se a secretaria aderiu a algumas aderiu a todas é claro que ela não vai aderir a todas porque não são todas quase em sentido para o dia a dia da gestão mas eles vão analisar eu queria saber porque aquelas que a gente considerar pertinente a gente pode até reforçar não é Cleito? é transformar em requerimento então eu acho que seria importante e aí quando você falou sobre sobre a sua fala falando da importância da cultura enquanto você falou foi de um jeito tão bonito que você falou sobre a cultura enquanto algo que nos constrói que nos forma e eu fiquei pensando enquanto algo também e o audiovisual faz isso não de forma melhor mas eu acho que de forma mais mais palpável até para quem não tem o privilégio e o luxo de ter acesso à cultura sempre porque a gente sabe que ter acesso à cultura num país que não garante esse direito constitucional como deveria ainda é um espaço de privilégio mas por isso eu acho que o cinema faz de uma forma muito palpável também que é reafirmar a identidade nacional então quando você fala sobre a importância da questão do letramento racial da efetiva implementação da política de cotas do setor público como um todo se organizar para entender isso como algo necessário e contínuo também tem a ver com esse reforço da nossa identidade nacional e eu fiquei pensando nisso que por tantos anos aquele exemplo mais básico da mulher negra na novela ser sempre a faxineira ou a empregada de uniforme e a importância que tem a mulher negra se é empresária rica que manda desmanda e está em outras posições de poder então eu fiquei te ouvindo e você foi falando eu fui borbulhando de coisas aqui a partir da sua fala e outra coisa que eu lembrei a partir da fala dela Cleiton é de um requerimento que a gente fez e aí eu até pedi minha assessoria para trazer aqui que foi feito 6.799 e que ele ainda não saiu da assembleia ele está parado na mesa a gente inclusive precisa cobrar para que ele saia da mesa e seja enviado para a Secult porque ele tem muito a ver com o que a Tatiana sugeriu especialmente sobre a questão do letramento que a gente propôs que fossem feitos cursos de capacitação dentro da Secult diversos de projetos culturais de captação de recursos de gestão financeira de marketing cultural de legislação de diversidade então eu acho que a gente precisa entender que quem trabalha diretamente com trabalhadores de uma área tão diversa e tão plural e por ser tão diversa e tão plural é tão espetacular e tão potente tem que estar muito pronto para poder ensinar essas pessoas aquilo que elas não sabem da burocracia estatal das dificuldades colocadas de propósito mas tem também que estar pronto para discutir com o devido respeito a cada um deles então desculpa ter falado muito presidente mas a sua fala me fez pensar num monte de coisa e eu não poderia deixar de falar isso aqui e hoje é dia do cinema nacional então tendo você aqui como presidente da associação de profissionais do audiovisual negro levo meu abraço meus parabéns para todos por favor em nome da comissão cinema negro é cinema brasileiro muito bem é professora de que Tatiana cinema e audiovisual muito bem mas nós assim eu também fiquei viajando aqui nas falas da professora e até propus aqui a deputada Macaia e a deputada Luhana que nós construamos conjuntamente o projeto de lei que a senhora aqui traz como propósito que eu acho que é importante importante também eu sempre digo isso eu fui da primeira turma no Brasil a fazer uma pós-graduação que foi desdobramento da 10639 uma lei para quem não conhece não é da área da educação a lei que instituiu o ensino da África da história da África da cultura negra e do negro no Brasil que foi soterrado e agora a gente está conseguindo resgatá-la então são essas leis afirmativas inclusive que precisam passar por um processo mais criterioso de julgamento quando a senhora fala por exemplo dessas enganações da questão de políticas afirmativas os pretos fakes índios fakes na política é o que mais tem vou consultar quantos que se inscreveram como pretos e pardos para entrar na cota lembrei até do ACM na Bahia que foi fazer um bronzeamento artificial então ACM Neto então só para descontrair aqui mas a gente precisa de construir uma pauta legislativa legal que possa dar essas garantias então e aí tanto eu quanto a deputada Lohana não somos pretos nem pardos mas somos antirracistas eu tenho dois mestrados na área de histórias dois mestrados um história do Brasil estudei um quilombo no sul de Minas um história ibérica analisando o início do tráfico de escravos em Portugal terrível até para a gente se somar nessa luta não mas agora é bom lembrar que é uma comissão de professores tá pessoal deputada Macaé professora deputada Lohana também professora uma bacharel uma bacharel que é mestranda aqui também mas é só para não é nem falando de currículo aqui não viu gente mas falar que um branco caucasiano era até era até engraçado porque o pessoal me ligava principalmente no dia 20 para eu falar sobre questão de africanidade quando chegava chegava um branco caucasiano o povo tomava um susto porque também é papel nosso combater o racismo e numa área inclusive que ainda tem muito racismo que é a área da cultura obrigado pela participação eu vou passar agora para a secretaria e já combinei ali vai ter um bate bola entre a Natália e a Josiane então vou deixar que vocês fiquem aí à vontade com o tempo porque é importante ouvir a secretaria eu vou passar a presidência para a deputada Lohana vou continuar acompanhando pedir desculpas que eu vou ter que me ausentar porque eu vou ter que ir para Brasília viu Roberta não vou te encontrar aí mas tem uma agenda importante amanhã com o Messias com o nosso Jorge Messias que é o advogado geral da da União como é que é ah não gente pelo amor de Deus não é Jorge Messias foi Messias até brinquei porque lembra daquele que famoso áudio é o Messias não é o Messias inclusive eu tomei um susto aqui mostrava até para a deputada Macaé falando que o Bozo sofreu um infarto lá em Santa Catarina aí eu fui ver o Bozo é o ator que fazia o palhaço o Bozo mas assim é quase que eu abro uma champanhe com todo respeito mas é é é o Messias é o Messias advogado geral da União viu pessoal não se assustem vamos é o Messias inteligente eu vou passar então aqui a presidência para deputada Lohana peço desculpas vou estar acompanhando deputada depois vai abrir para as falas de vocês eu não até combinei viu agora já chamando de presidenta é para não fazer a inscrição e a deputada que pode controlar o tempo mas a gente vai pedir até por conta das notas taquigráficas que depois da fala das meninas gostaram das meninas depois da fala das falas das meninas a deputada Lohana vai conduzir aqui abrir e quem for usar o microfone a gente vai pedir que fale o nome de onde está vindo quem que representa para ficar registrado aqui nos anais dessa audiência a Macaé volta a Macaé volta tá bom Macaé foi atender nosso líder Luiz Gomes então passa a presidência de trabalho para a deputada Lohana e contem com a nossa luta aqui sempre obrigado bom gente então para a gente dar continuidade eu vou passar a palavra para a Josiane que é secretária adjunta da Secretaria de Estado Adjunta de Cultura e Turismo está representando nosso secretário Leone da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo bem-vinda Josiane obrigada a todos agora já boa noite começamos aqui no finalzinho da tarde agradeço a oportunidade da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo está aqui para prestar esclarecimentos que eu acredito que está em tempo de serem feitos e queria dizer de algo que foi comum a todas as falas aqui o deputado professor Clayton que está saindo o deputado da Macaé Lohana todas que discursaram a secretária Roberta todas falaram em algo muito comum que é o fortalecimento da política cultural acho que todos nós estamos moídos disso me chamou muita atenção de algo que a Aniel disse sobre o caráter pedagógico dos editais para os produtores culturais eu temo dizer a vocês que esse caráter pedagógico é também para nós gestores públicos aqui a gente tem que ter muita clareza tivemos muitos percalços na LPG sim foi de público foi acompanhado mas nós corajosamente e valentemente a gente teve essa clareza e essa humildade de buscar corrigir o rumo hoje nós estamos com 94,5% dos editais da LPG pagos graças a Deus e eu penso que todos vocês que estão aqui também acompanham que com todos os percalços ainda assim a gente conseguiu uma alegria para nós de termos 74% dos projetos aprovados na LPG vindos do interior de locais distantes da capital de Belo Horizonte a gente tem que falar muito nisso acho que a gente não pode esquecer enquanto gestor público enquanto quem simpatiza com a área da cultura quem milita quem trabalha quem atua é da dificuldade do recurso público da política pública chegar a tanta diversidade que o nosso estado tem e quando eu falo em diversidade para além dos 853 municípios que a gente fala e repete nos nossos discursos e o tanto que é complexo de chegar a todos eles a gente tem que pensar também que a gente está falando aqui de vários graus de conhecimento de como fazer o uso do recurso público para os produtores culturais como aqueles que a Aniele bem trouxe que a dificuldade de entendimento de quem produz cultura de enxergar como tal de enxergar que é possível alcançar um recurso público então nós temos que trabalhar sim para simplificar os processos temos que ter essa escuta então a partilha que Contagem fez conosco aqui pessoalmente para mim foi muito relevante Aniele vou levar para casa aqui para o meu travesseiro para pensar em situações que você colocou aqui nós aqui na secretaria a Natália vai expor daqui a pouco nós bravamente estamos trabalhando com muita responsabilidade vocês podem ter certeza que nem o secretário Leônidas nem eu nem a subsecretária Natália e toda a nossa equipe que aqui hoje está nos acompanhando a Maristela que é a nossa mentora uma pessoa de longa experiência na cultura brasileira o Dom que está aqui com todo carinho sempre atencioso principalmente para o audiovisual e para trabalhar a questão de chegar ao recurso nas minorias chegar à política pública então estamos todos nós aqui imbuídos do mesmo sentido então deputada Lohana eu acredito que está em tempo sim da gente fazer essa conjuntura da gente poder partilhar com vocês o que a secretaria já fez então para fins da PNAB nós já realizamos oito reuniões virtuais públicas para ter esse processo de escuta que dera a gente pudesse fazer isso de uma maneira presencial assim como Contagem está fazendo mas a gente está falando de um estado enorme e diverso então esse é o instrumento que a gente pôde utilizar a gente também está com uma pesquisa aberta no Google Forms eu até peço que se a Prefeitura de Contagem não tiver respondido que assim o faça a gente já tem uma contribuição de quase 200 municípios esse questionário continua aberto ele é de extrema relevância inclusive para afrontar nossos próprios problemas então para além de pensar na diversidade e na discussão desses editais que estão sendo feitos na esfera do CONSEC então aqui eu quero mencionar também a secretária Roberta que os três membros que você disse que fazem parte do Conselho Nacional de Cultura também são membros do CONSEC que é o Tainan que é a Ariane e que é o João Michel e o seu fornecedor de doce que é o presidente da Rede Gestores o Gustavo Dutra que a gente tem um carinho muito grande por ele então vamos transmitir o recado para que o doce nunca falte na sua fala Roberta foi muito bom ouvir que você vai estar aqui em Minas dentro em breve quer estar participando com você dessa conversa foi muito importante ouvir de vocês de você enquanto representante do governo federal que vocês também estão sensíveis para além do marco regulatório do fomento sensíveis a essa problemática que nos preocupa muito enquanto Estado que é a prestação de contas então para além de trabalhar formação preenchimento de formulário a gente tem que manter todas as pessoas nesses vários graus de dificuldade que a gente está falando de pessoas que já estão acostumadas a lidar com recurso público a prestar conta que às vezes tem uma estrutura para poder dar uma tranquilidade para a pessoa voltar e pleitear um recurso público novamente nós estamos angariando outros públicos e é com isso que a gente trabalha descentralização não tem outra maneira para trabalhar descentralização de recursos a gente tem que trabalhar na linguagem mais aproximada dos fazedores de cultura de todos os graus de dificuldade mas também a gente tem que cuidar nessa esfera pedagógica no momento de prestação de contas o cenário que nós temos hoje é um cenário mais burocrático mas foi muito bom ouvir a sua fala que você vai estar vindo de encontro ao Estado de Minas como aos demais Estados para fazer essa escuta para ter esse diálogo porque o que preocupa o governo federal também nos preocupa e o que a Tatiane falou se bem eu entendi Tatiane foi essa questão da gente sensibilizar para o uso do recurso e da política pública na cultura para algo muito além do que a gente pensa politicamente falando porque nós que estamos aqui mulheres agora estamos só mulheres aqui na mesa nós mulheres que estamos aqui discutindo esse cenário muito para além do momento político que cada um vive a gente tem no coração e na missão da gente de melhorar os processos de ter maturidade de fortalecer a gestão pública nosso compromisso aqui enquanto secretaria é de ter esse olhar de ter essa escuta de ter esse cuidado a gente sabe que tivemos problemas mas a gente sabe também o quanto foi grande o compromisso da secretaria para a gente estar hoje entregando com todas as dificuldades e assim a gente aceita as críticas com humildade e foi ouvindo essas críticas que a gente conseguiu nesse cenário hoje de estar com tudo isso que vocês acompanharam com 94% da RPG paga então é o cenário que nós temos hoje a novidade desse volume de recursos para a área cultural é uma novidade não só para Minas Gerais é uma novidade para o Brasil inteiro então temo em dizer que as dificuldades que nós partilhamos elas também acontecem em outros estados de maneiras diversas se vocês acompanharem os noticiários vocês vão ver que embora a gente tenha muito gargalo Minas ainda está entre os que estão executando melhor a política pública cultural então nós queremos sim que essa política permaneça porque como Benta disse cada um real vestido há quem diga que é 13 que retorna para a economia e da criatividade há quem diga que é 20 são diversas as fontes o que a gente tem certeza é de que o recurso na área de cultura ele multiplica triplica talvez não me levem mal não é uma comparação é uma observação o recurso que vem para a saúde ele mantém a regularidade dos processos e às vezes ela não transforma em renda para a comunidade recurso da saúde ele transforma em renda transforma em emprego e transforma a qualidade de vida das pessoas então a gente tem que lutar sim para que consigam melhorar os processos para que a secretaria fortaleça ao longo do tempo então fico grata com as palavras da deputada Macaé do professor Cleito que deixou muito bem claro também da deputada Lohana que a gente está trabalhando nisso para fortalecer que a gente quer que esse recurso continue vindo e que a gente faça a cada nova etapa uma melhor gestão dele com o que a gente tem nós vamos trabalhar melhor os processos então esse recado que eu gostaria de trazer para vocês a Natália está muito bem preparada vai explicar tecnicamente quais foram os passos que nós já tomamos até agora e essa comissão de cultura deputada Lohana assim como a Assembleia é muito bem vinda nessa construção então só uma coisa que eu discordo quando você disse que que vocês estão participando de um momento que talvez não deveria que era de fazer essa escuta desse planejamento que a secretaria vem fazer eu acredito que é muito bem vinda esse momento que a gente está aqui de poder prestar esclarecimentos só nisso que eu discordo mas eu queria agradecer a oportunidade vou passar aqui para a subsecretária Natália que é uma menina vigorosa que entrou no meio desse processo aí da LPG e muito bravamente muito inteligentemente e assim ela adora a escuta ela adora ouvir a gente às vezes fica tão preocupado com os cronogramas de tempo com os calendários Natália mas eu quero ouvir eu quero ouvir o CONSEC eu quero ouvir os agentes então nessa construção da escuta é que nós vamos melhorar tá bom então isso que eu gostaria de trazer para vocês passo agora se me permite deputada é para Natália Josiane antes da Natália falar eu só anotei as informações que você trouxe aqui mas eu só queria dizer que o que eu falei foi que a comissão não deveria participar desse processo por não confiar que vocês vão por ter medo de que novamente vocês vão executar mal o recurso lentamente o recurso o que eu disse foi isso a gente não deveria precisar fazer uma audiência para poder saber como está o planejamento porque a gente está com medo e de novo as coisas não irem bem é isso que eu estou dizendo a nossa função enquanto legislativo é acompanhar a política pública a gente faz isso com muita tranquilidade mas o fato de que nós já tivemos duas execuções que foram cheias de atravessamentos cheias de problemas cheias de coisas faz com que a gente precise fazer uma audiência por temer que a coisa vá mal de novo e isso eu reitero o que eu falei porque eu entendo que a gente não deveria estar fazendo isso mas eu também reitero o que a Macaé disse o que o Cleiton disse de que a gente sabe que vocês têm pouco efetivo que a gente sabe da situação mas eu também entendo e aí eu tenho certeza que o Leônidas está assistindo a gente Josiane que o secretário ele é alguém que tem que ser um advogado da sua secretaria e se o orçamento é um bolo e o orçamento é um bolo o secretário ele é quem tem que sentar com a secretaria de planejamento de gestão que é quem manda no cofre e falar assim eu quero isso eu quero aquilo aí ele pede 100 consegue 20 mas se pedir 30 vai conseguir 5 então o secretário ele tem que fazer essa disputa é uma disputa do recurso que vai para cada secretaria junto com a secretaria de estado de fazenda junto com a secretaria de estado com a secretaria que vai cuidar do recurso da distribuição quem tem mais influência política para poder fazer isso assim a gente percebe que algumas secretarias executam mais do que executaram em governos anteriores secretarias diversas porque houve um movimento para que a gente pudesse ampliar um movimento para que a gente consiga fazer concurso isso precisa ser feito o secretário tem que ser um advogado da sua secretaria se o assessor faz a disputa da nossa agenda o secretário não vai fazer a disputa do orçamento para trazer o recurso para a sua secretaria para trazer o concurso para a sua secretaria secretários tem essa função e é assim que a gente percebe que as coisas vão avançando então o que eu disse para deixar muito claro não é que a comissão de cultura não deveria acompanhar o planejamento fazer esse processo de escuta então a coisa que a gente faz aqui é processo de escuta é audiência para ouvir as pessoas e é conversar com a secretaria do estado de cultura o que eu disse é que a gente não deveria ficar com medo de vocês não darem conta de tocar a coisa com sucesso e precisar fazer uma audiência para antecipar e tentar minimizar problemas nós confiamos em vocês mas a gente precisa ver as coisas andando não dá para a gente ver os mesmos problemas de novo porque aí fica ruim demais enquanto deputado fica ruim demais eu chego na cidade eu faço reunião com o povo da cultura o povo reclamando da secretaria eu tenho que dar uma resposta para a população e a resposta que a gente tem é cobrar de vocês que a lei Aldir Blanc 2 seja executada de uma forma melhor do que foi executada a Paulo Gustavo então dito isso deixado isso claro a gente escuta a Natália agora bem-vinda Natália boa noite boa noite pessoal boa noite Lohana uma que ainda não voltou boa noite Ariel gostaria também de cumprimentar o evento que aconteceu a Mostra Cultural em Contagem onde a gente esteve presente com a superintendente Janaína Amaral superintendente de fomento capacitação e municipalização acho que essa aproximação ela é muito importante cumprimentar a Tatiana a carta já está comigo para as recomendações a carta a gente já respondeu de fato parcialmente porque alguns dados de pareceristas a gente ainda não fez o levantamento mas é compromisso mas as recomendações estão comigo para a próxima reunião do CONSEC a questão da hetero do comitê de hetero identificação a gente chegou a discutir brevemente na reunião anterior do CONSEC que aconteceu em maio salvo engano mas a gente ainda não bateu o martelo para entender como que seria esse molde como funciona a gente sabe que algumas universidades tem mas ainda não é um a gente está tentando levantar essas informações para conseguir uma preocupação do CONSEC e da secretaria ter mais segurança nas ações afirmativas nas declarações que como você mesmo falou infelizmente a gente a princípio confia na palavra da pessoa na declaração na declaração de cada um vou introduzir aqui uma fala bem para falar um pouco de toda a política vou seguir um script para não me perder mas a política nacional de Blanc eu gostaria de cumprimentar também as colegas que estão online perdão Roberta também estivemos juntas no Fórum Nacional de Secretários onde naquele momento também foi ampliado o prazo de inscrições do PAAR em especial a pedido da rede de gestores municipais fortalecido também com o meu pedido e cumprimentar a cesárea que é bastante presente no comitê gestor cultura viva e na comissão LPG bom voltando a política nacional de Blanc que ela passou a ser uma política não mais emergencial com previsão de cinco anos onde nesse primeiro ano a gente conta com um pouco mais de 135 milhões para distribuição em ações conforme o nosso planejamento inicial apresentado em dezembro de 2023 com ações gerais essas ações gerais elas incluem o fomento em si ações de audiovisual manifestações culturais e também implementação da política cultura viva lembrando que o nosso descentra a nossa lei descentra cultura já o melhor projeto exatamente e que já fortalece a cultura viva assim como a nossa regulamentação e agora a gente está fazendo uma resolução específica então é também um dos estados que vem trabalhando a cultura viva com muita vanguarda assim há muitos anos mas é claro que sempre é necessário a a consolidação né e ampliação dessa política então assim vou falar brevemente como que foi planejado o par em dezembro lembrando que esse prazo do planejamento final do par foi estendido para 31 de julho a pedido dos gestores municipais e de parte dos secretários estaduais a nossa intenção é inscrevê-lo até dia 30 de junho não utilizar o prazo máximo até para a viabilidade da execução então a gente planejou o que teria né manutenção formação desenvolvimento técnico estrutural de agentes culturais espaços né cuidado com espaços culturais iniciativas programação cursos oficinas intervenções performances e produções desenvolvimento da economia das atividades de economia criativa e solidária produção audiovisual manifestações culturais realização de ações projetos programas e atividades artísticas e do patrimônio cultural e memória é importante também enfatizar que a PNAB ela não é segmentada como foi a lei Paulo Gustavo por se tratar de um fundo específico né e eu vou trazer algumas informações que pode ser meio maçante mas de valores então para as ações gerais a gente tem planejado cerca de 118 pouco mais de 118 milhões de reais para o operacional a gente está utilizando o máximo desse recurso que é 6 milhões que é o máximo permitido pelo 5% o fomento cultural com cerca de 105 milhões considerando 60% de custeio e 40% de capital obras e aquisição de material no âmbito do capital de 4 milhões e subsídios e manutenção de espaços também no âmbito do capital de 3 milhões além do fomento de pontos de cultura cerca de 2 milhões e meio e os pontões de pouco mais de 14 milhões de reais também voltado para o capital uma demanda para aquisição a construção da política ela tem acontecido desde o CONSEC de maio eu não lembro bem a data mas foi onde a gente iniciou essa conversa destacamos um GT como nós temos um conselho estadual bastante fortalecido a gente tem escutas abertas mas toda a deliberação assim como a própria normativa da PNAB diz ela acontece dentro do conselho estadual então ela é uma construção do CONSEC com a Secult dentro em maio a gente destacou um grupo de trabalho do CONSEC que a gente chama de GT GT PNAB e desde então a gente vem se reunindo e todos eles inclusive integrantes alguns estavam aqui acho que a Giovana ainda está aí nós participamos do dia 16 a 28 de maio realizamos uma apresentação sobre o que é o par isso em lives e reuniões online abertas ou seja qualquer pessoa poderia entrar na reunião e fazer sua consideração e sete escutas que foram divididas nos segmentos dos segmentos existentes no regimento do CONSEC é uma forma de organizar mas qualquer pessoa foi bem-vinda nessas falas e realmente foi muito interessante esses sete encontros com isso a gente conseguiu compilar o material das escutas e fornecer ao GT que está nesse momento alinhando com seus segmentos então fazendo essa representação voltada para a sociedade civil a nossa intenção era bater o martelo com o GT esta semana eles pediram para acontecer a assembleia então a gente tem aí um prazo até dia 21 para receber as propostas de cada segmento que como eu disse foi subsidiada pela compilação das escutas realizadas de forma aberta e online além disso a gente tem a consulta pública que Josiane já comentou aberta no site desde o dia 7 de maio esse questionário ele também faz parte das considerações das compilações que a gente vem fazendo e convido quem tem interesse para responder o questionário nos ajuda muito nessa elaboração nós estamos nesse momento prestes a publicar o chamamento de pareceristas estamos elaborando o plano de trabalho para dar início ao processo de busca ativa que dentro do conselho foi definido que seria por meio dos pontos com o intermédio possivelmente da universidade que nós estamos aqui trabalhando nessa parceria mas utilizar mesmo os pontos de cultura que já chegam de uma forma tão ampliada nos rincões mesmo de Minas utilizar essa força no bom sentido para estar mais próximo daqueles que a gente não consegue acessar nem pela internet nem de fato nem de forma presencial porque é bem específico então além disso com o dinheiro da operacionalização foi possível contratar 30 novos técnicos parte vai estar com o financeiro parte vai estar com a equipe do fomento também assessoria jurídica e contadores para fortalecer essa equipe e aí eu vou voltar um pouco sobre o que foi a LAB em 2020 no sentido do impacto nos editais de fomento a Secult ela desde a LAB ela vem mantendo os esforços para construir editais com linguagem mais simplificada e mais amigável também assim no sentido tem estado constantemente a partir de demandas que chegam a nós realizando lives espaços de tira dúvidas e escutas por meio preferencialmente no momento ainda é online mas a gente pensa em ampliar para estar mais próximo de todas as localidades e além do que a gente tem trabalhado na melhoria do sistema que foi o da LAB a partir do feedback que a gente teve hoje a nossa equipe de TI está trabalhando internamente a opção foi a gente não adotar um sistema externo mas melhorar o nosso sistema voltando deixando ele mais simples menos repetitivo porque existe um momento onde você faz o cadastro existia um momento que você fazia o cadastro depois você tinha que confirmar seus dados para a proposta então você ficava repetindo as mesmas informações a gente está tentando unificar o cadastro uma vez feito você não tem que fazer mais aí você vem com a proposta até a prestação de contas então essa é uma construção que está sendo feita com muita velocidade para atender a PNAB e todas as dinâmicas futuras da Secult porque a ideia é realmente integrar porque a gente tem o FEC que também vai ser lançado ainda esse ano no próximo mês então assim são muitas atividades ao mesmo tempo e a gente tenta ter um sistema unificado mais algumas considerações aqui então assim objetivamente a gente pretende colocar os editais publicar os editais em agosto e a partir quer dizer na verdade a gente termina a escuta e leva para a deliberação do conselho na próxima semana ou na semana seguinte e a partir daí são construídos os editais a ideia é sempre possibilitar que sejam editais guarda-chuvas com muitas categorias porque isso facilita muito na hora das habilitações então incluindo quando a gente por exemplo para o FEC a gente decidiu circulação circulação de tudo circulação do filme circulação do livro circulação de exposição circulação de dança teatro e aí dentro desse grande guarda-chuva a gente consegue atender o máximo de áreas possíveis bom também já falei da cultura viva que foi muito fortalecida pela lei de centracultura e pela regulamentação tiramos algumas dúvidas quanto a essa questão da participação dos pontos de cultura junto com a secretária Roberta sobre quando o ponto já recebeu uma verba está em andamento a execução qual seria a forma porque na legislação é impossibilitada a participação para outra política então isso tudo são dúvidas que a gente está esclarecendo para tentar deixar todo esse processo muito claro deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma e queria também dizer que já é uma prática além das ações afirmativas exigidas por lei federal na LPG a gente já adotou outras que não eram exigências como por exemplo 60 a mais portadores de necessidades especiais mulheres idosos e além disso o que eu acho que foi um impacto muito positivo foi o índice para IDHM de baixo IDHM o que possibilitou de fato chegar a mais de 3.500 projetos escritos que não são da capital dos 5.400 então cerca de 99% 99% dos municípios mineiros eles aderiram à lei Paulo Gustavo então a gente entende que isso é uma boa execução talvez ela tenha sido na sua prática habilitação bastante complicada mas os resultados eles são bastante positivos tanto na descentralização quanto na distribuição de cotas das ações afirmativas quanto na inclusão no máximo de pessoas para acessar esse dinheiro eu acredito que eu falei de tudo mas posso voltar caso tenha alguma pergunta específica obrigada Lohana obrigada Natália eu acho que seria importante vocês mandarem para a comissão de cultura aqui da casa por favor a participação das consultas públicas eu me comprometo a divulgar o formulário que está no site da Secult se você puder me mandar no whatsapp o link Natália por favor e vocês mandarem aqui para a gente para a gente poder saber como foi essa adesão como foi essa participação lembrando que o governo de Minas tem meios de divulgação é importante foi divulgado no perfil do governo de Minas que a consulta pública está aberta foi divulgado no então é porque não pode ser só lá no cultura MG no perfil do governador no perfil do governo de Minas no Twitter a gente tem a rede em confidência tem a rede Minas tem a rádio em confidência eu acho que a gente tem muitos canais de divulgação que apesar de terem tirado de vocês e terem levado lá para a comunicação para poder fazer propaganda do governo eles poderiam utilizar para fazer propaganda de coisa importante como um chamamento público tão maravilhoso para ouvir as pessoas e ao final dele se vocês puderem por favor mandar para a gente eu vou pedir para a comissão de toda forma fazer para a consultoria fazer um requerimento que aí formaliza do pedido nosso de receber qual foi a participação cidades sim quando acabar cidades que participaram aí se vocês conseguirem se tiver como gerar resultado de gráfico de masculino feminino para a gente ter uma noção mesmo de como foi a participação então gente perfeito agora a gente vai abrir para quem tem inscrito e aí pelo pelo horário eu queria pedir para ver se a gente pode tentar falar em 3, 5 minutinhos por favor tem 3 pessoas inscritas eu vou chamar primeiro o Alexandre Pimenta que é da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual e da Casa de Jornalistas de Minas Gerais você pode ir aqui ao microfone por favor Alexandre bem-vindo obrigado está me ouvindo? sim eu represento aqui dois um grupo um grupo importante que são dos preservadores de cinema é uma atividade muito recentemente reconhecida e trabalhada mas é fundamental que a gente trabalhe a questão da memória ainda mais hoje no Dia Nacional do Cinema a gente tem certeza de que estamos trabalhando para preservar o cinema não só o velho cinema como o que está sendo produzido hoje que é mais frágil do que a produção antiga nós temos aí até os primeiros 50 anos do cinema mais de 90% do cinema brasileiro perdido e a questão da memória sempre foi muito relegado de uma maneira geral que diga a questão do cinema também os investimentos são muito baixos em Minas Gerais nessa área porque eu participo deles eu sou um dos primeiros funcionários da Rede Minas o primeiro núcleo de Museu da Imagem de Som foi instalado lá na CIS Chateaubriand com fitas magnéticas e tudo mais passei pela UFMG onde também trabalhei no Centro Pesquisador de Cinema Brasileiro está sendo Zé Tavares de Barros o curso de cinema então eu conheço bem a realidade eu queria reforçar a necessidade nesses cinco anos de investirmos na cadeia produtiva da preservação porque era fundamental para que a gente tenha o nosso patrimônio preservado eu estou aqui também representando a casa do jornalista que participa dessa campanha de aumentar a capilaridade da questão da preservação porque não é só museu não é só o governo não dá conta e tem vários acervos privados e públicos estão se perdendo um que eu estou cuidando lá no edifício Maleta com três mil latas de filme está para ser despejado e há pouco tempo também eu consegui salvar de ir para o lixo 150 latas do Luiz Renato Brest que já tinha sido chamado ao carrinho para jogar fora então assim a gente tem uma realidade de pouca consciência e também pouca informação do que se tem que preservar e o que está acontecendo agora na mídia digital onde a perda é muito mais significativa essa nossa reunião não sei quanto tempo vai durar aguardada ela pode perder o áudio a formação a consciência das pessoas da importância da memória ela está muito baixa então eu agradeço aqui a Tati que me chamou para poder participar aqui dessas reuniões e eu acho muito importante a iniciativa de vocês na Ana Paula Gustavo a gente não conseguiu muita coisa mas teve um primeiro passo lá de preservação mas as falhas muita gente que tem trabalho de preservação não foi contemplado na Paula Gustavo é só isso muito obrigado claro é porque me lembrei que foi uma das considerações na nossa escuta eu não sei nem se você estava lá e isso foi levado foi compilado junto é claro que a decisão será colegiada mas esse tema eu me lembro bem que é um dos temas que a gente colocou na compilação dos dados Alexandre eu até abri meu telefone aqui para ver o que eu queria te dizer não sei se você gosta de ouvir podcast e se você tem o hábito de ouvir podcast mas a sua fala me lembrou o último episódio de um podcast que eu escuto toda semana que é o Rádio Novelo Apresenta e eles trouxeram o último episódio foi sobre preservação de filmes antigos chama Palácio da Memória e é um episódio muito legal então se você não ouviu eu te recomendo ouvir e reforço para a Natália e para a Josiane a importância do que você trouxe porque é realmente fundamental a gente garantir e que bom que esses filmes que seriam descartados tenham te encontrado pelo caminho mas enquanto Estado a gente tem que ter políticas porque às vezes eles não vão encontrar alguns Alexandres por aí então obrigada pela sua contribuição eu vou chamar agora o mestre Guiné do coletivo Capoeira Contagem para poder trazer a sua contribuição boa noite a todos eu estive aqui na primeira audiência do Cultura Viva estive todas na PNAB acompanhando e eu quero ressaltar aqui Contagem tem prefeita a gente sabe disso acontece porque quem está lá não posso fazer a propaganda aqui mas quando senta lá tudo funciona eu queria ressaltar também tem lá a gestão nosso secretário Ramon que chegou lá e fez esse processo abrangente mutante na cidade em que a cidade toda fala reclama é atendida atende e isso tem repercutido bastante mostrando como é que a gestão PT trabalha porque tem que falar isso também a gente adora o secretário Leandras para falar a verdade ele era daqui de BH a gente anda com ele há anos e a gente entende também o esforço que foi feito para as coisas funcionarem mas não posso deixar de ressaltar que em 2020 a cultura popular perdeu na Aldeblanc 1 20 milhões de reais e quem pegou foi a velha classe média do centro-sul de Belo Horizonte que fica com todo o dinheiro são as mesmas pessoas os mesmos CNPJ os mesmos CPF que estão lá com dinheiro de tudo a gente queria que o governo do estado nos protegesse dessa galera porque é a predação total ficam com tudo montam ONGs montam coletivos montam processos em todas as cidades e isso precisa ser olhado porque isso está matando os nossos mestres da cultura popular imagina uma cultura popular que perde 20 milhões num momento de pandemia e a galera das ONGs está feliz lá gastando não estão nem aí estão aí fazendo suas comissões seus processos então é muito importante que a gente se junte todos contra isso isso é que atrapalha uma ampla concentração de renda de recursos das mesmas pessoas eu gostaria que quando acabasse a lábia a gente batesse lá e não visse os mesmos CNPJs milionários e os nossos mestres com dificuldade de receber 2, 3 mil de prestar uma conta porque eu acho que é isso que causa o disparate cultural é isso que causa o ataque cultural da população e é isso que detona tudo que a gente constrói e juntos às vezes então eu acho que esse é um ponto muito bom para o Estado se atentar que no final da lei ele verificasse essa questão como é que essas pessoas que ganham todos os editais vão continuar vivendo num país como o nosso e rindo da nossa cara lá na cultura popular e falando é nós mesmo vocês não tem capacidade e está difícil mas e a solução está bom só isso muito obrigado Mestre Guinê obrigada pela sua contribuição tão certeira eu acho que a gente precisa dizer de público que houve um avanço quando a gente escuta da Natália que 70 não sei se é a Natália ou a Josiane que falou da Josiane que 74% dos projetos contemplados não são da região metropolitana a gente já dá um respiro porque eu venho do interior e eu falo muito que uma das funções do meu mandato enquanto o mandato progressista do interior são poucos é fazer essa briga e às vezes o povo aqui de BH fica com raiva de mim porque eu falo isso mas a gente precisa levar esse recurso para o interior então a gente percebe que eles avançaram nisso mas tem que avançar com o olhar da cultura popular como você disse então muito importante sua contribuição muito obrigada viu vocês querem falar alguma coisa na verdade uma das preocupações é esse acesso à cultura popular vocês são representados pelo Tainan que constantemente traz a pauta para a nossa discussão e sem dúvida é um dos principais pontos também de relevância para o secretário Leônidas a gente ainda não tem muito claro qual é o mecanismo mas a gente vai na linha do Afromineridades que acho que foi um edital que conseguiu chegar que teve uma abordagem mais simples então a ideia é trabalhar com esse edital que a gente não é idêntico mas com essa ideia de edital que já conseguiu atingir melhor a cultura popular e sempre com o apoio do IEFA que é quem está na ponta se comunicando com essas representações então assim é uma coisa que eu inclusive não falei mas todo o processo da PNAB e assim como do fundo está sendo acompanhado pelas nossas instituições vinculadas ou seja a Fundação Clóvis Salgado IEFA empresa mineira de comunicação e a FAOP e cada um com a sua especificidade no caso das culturas populares muito bem representados pela FAOP e pelo IEFA então eles têm esse contato com as lideranças e esse é o nosso principal meio de acesso perfeito agora eu vou convidar o Kleber Eustáquio dos Santos que vem do Congado emandagem Nossa Senhora do Rosário bairro Nova Granada bem-vindo Kleber queria dar boa noite à mesa e só vim me apresentar a vocês aqui que ninguém me conhece eu faço parte da Irmandade do Congado no bairro Nova Granada meu nome é Kleber igual a mesa já falou e queria agradecer pela oportunidade que vocês estão nos dando aqui muito obrigado o Kleber isso não é oportunidade não isso é nosso serviço é nossa obrigação obrigada a você pelo prestígio de estar aqui acompanhando a gente isso é um prestígio para a gente viu tê-lo aqui obrigada obrigada para fechar gente eu queria convidar a Andressa Gonçalves que é do Consegue na cadeira de museus a instituição dela é o Ponto de Cultura Museu da Oralidade bem-vinda Andressa boa noite obrigada eu sou do Conselho eu sou da cadeira de museus mas eu também sou Ponto de Cultura também trabalho com modo visual e eu tenho três perguntas que eu queria entender como é que é esse processo primeiro é sobre esse cronograma eu sei que os pagamentos eles devem sair até dia 31 de dezembro isso me preocupa porque além dos editais da PNAB tem os editais do Fundo Estadual de Cultura e eu queria entender também se nesse cronograma de análise de editais além desses 30 técnicos que serão contratados as vinculadas também farão parte desses processos de seleção é um dos modos que a gente fez na LAB a segunda pergunta que eu queria saber também é sobre essa busca ativa a Natália comentou que talvez é uma parceria com os pontos de cultura e eu acho muito interessante mas eu entendo que isso é um trabalho então como também que a Secult está vendo isso se vai chamar contratar se vai ter edital para ponto de cultura para busca ativa porque é um serviço e era um serviço que a sociedade civil vai assumir que era uma coisa que o poder público teria que conduzir e a sociedade civil vai assumir e como que isso vai ser feito e a outra coisa que eu queria saber é as formas de pagamento principalmente no caso de organizações da sociedade civil a gente pelo menos no Fundo Estadual de Cultura a gente tem um problema muito grande na forma de pagamento porque os pagamentos para OSCs têm que passar pelo SICONV e isso é um modelo muito burocrático que acaba barrando muitos editais a gente teve editais do Fundo Estadual de Cultura que só uma entidade conseguiu receber por causa da burocracia pelo SICONV então eu queria entender a forma de pagamento que vai ser pela PNAB e se não precisar passar pelo SICONV as minhas perguntas muito bom Natália ou Josiane obrigada viu Andressa Andressa está com a gente também no GT do FEC sim as vinculadas irão participar tanto do fundo quanto da PNAB tanto na elaboração quanto na na execução no processo de habilitação o FEC é uma equipe diferente da PNAB com exceção dos gestores claro até o momento terá que passar pelo SICONV nós não 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 temos como alterar isso a médio prazo e quanto a busca ativa nós estamos ainda fazendo um plano de trabalho com a Universidade Federal visando os pontos de cultura mas não se trata de um trabalho gratuito se trata de uma e também lembrando que a busca ativa ela é uma construção que se inicia agora mas ela não é conclusiva e nem definitiva porque ela ainda é um desafio para todos os estados e para a área da cultura ela não é uma prática que está estabelecida quando a gente fala de educação e saúde que tem busca ativa há anos há décadas elas estão na ponta é um formato totalmente diferente da cultura então esse é um desafio para nós e a gente entende que a gente inicia um processo agora e que a cada ano ele tem que evoluir chegando no último ano no penúltimo ano já com um formato mais satisfatório é assim eu entendo que é uma construção mesmo não tem como falar isso está perfeito não cada ano a gente vai ter que voltar e revisar e ver o que deu certo o que não deu porque não há um modelo estabelecido nem pelo MINK nem por alguns estados funcionaram muito bem a busca ativa na LPG que já implantaram na LPG muito voltado assim para quilombolas e tribos indígenas por exemplo Tocantins teve bons resultados e ele trabalhou por meio das universidades então foi o que nos deu esse alerta de vincular uma vez que eles conseguem ter bastante capilaridade porque pode ser um projeto de extensão muito interessante mas esse é um desafio ainda que a gente vai começar a construir agora e você vai acompanhando pelo CONSEC mas que eu espero que em 3, 4 anos a gente já tenha uma metodologia e um formato que seja de fato satisfatório eu acho que você quer complementar deputada Macaé você quer fazer suas considerações finais quero sim bom gente primeiro eu quero dizer que é sempre muito bom a gente poder reunir e escutar e eu acho que nesses tempos a gente precisa escutar cada vez mais a gente tem um desafio muito grande é o que eu dizia no início dessa audiência uma das motivações da gente tentar antecipar da gente trabalhar poder refletir sobre o que a gente já fez que não foi tão bom mas também apontar caminhos eu sei que a gente ao longo dessa audiência fomos fazendo várias propostas de encaminhamento e eu penso que eu não sei se essa foi construída mas uma delas é a gente poder discutir aqui o marco do fomento a lei que acabou de ser aprovada no senado eu acho que é bem importante a gente então eu já queria pedir uma que a gente pudesse encaminhar dessa nossa audiência uma outra audiência que a gente pudesse fazer isso inclusive convidar a nossa Áurea Carolina que a gente também está com muita saudade dela então eu acho que vai ser bem importante para a gente e para nós nos instrumentalizar e até pensar como é que a gente vai fazer isso em Minas Gerais não é tão simples normalmente as coisas acontecerem por aqui nós estamos nesse momento aqui na casa discutindo o estatuto da igualdade racial e a gente vê ainda como que legislações que já avançaram no âmbito nacional o estatuto da igualdade racial de 2010 em Minas Gerais a gente ainda não avançou com essa agenda eu penso que é importante também eu vou vou dizer uma coisa aqui porque me incomoda um pouco isso e acho que a gente precisa tratar as coisas adequadamente a gente não fala mais tribo a gente não fala mais tribo tá bom a gente fala povos indígenas porque são povos e aqui essa é uma comissão de cultura eu não podia deixar isso ficar desse tamanho obrigada porque acaba que isso também diz da representação que a gente tem são povos indígenas fazedores de cultura com a cultura própria e eu espero sim que a gente avance com editais específicos com políticas específicas e uma coisa que é fundamental não tem como a gente fazer política para as populações indígenas sem uma escuta vamos lembrar lá da convenção 69 da OIT é preciso sentar eu faço uma luta aqui bem própria na educação que é restabelecer a comissão de educação escolar indígena no estado que não tem se reunido e na cultura a gente nem tem mas nós temos uma população indígena bem forte então assim eu queria agradecer nesse momento também já finalizando agradecer dizer que a gente nós estamos aqui acompanhando Tatiana fez aí também um monte de sugestões eu acho que tem coisa que dava até para a gente trabalhar do ponto de vista de uma legislação comentava aqui com o professor Cleito acho que a gente pode fazer uma reunião com você específica de trabalho para a gente pensar em como desenvolver um PL a partir das propostas que você apresentou aqui e agradecer aqui a equipe da Secretaria de Cultura e dizer que a gente briga muito e a gente briga porque a gente quer que a cultura avance no nosso estado a gente quer ter uma política de cultura forte e a gente sabe que isso não é muito fácil e que nesses tempos a cultura ela tem sido muito atacada e isso não é diferente em Minas Gerais a gente sofre ataques e se a gente não se articular não antecipar não avançar a gente não consegue dizer para o nosso mestre aqui da guarda de reinado de Nova Granada que as nossas guardas eu fico pensando se tem uma expressão da cultura mineira que está presente eu posso dizer sem medo de errar em todos os municípios de Minas Gerais são as nossas guardas de reinado de Congado no entanto elas são tratadas em muitos lugares como se elas estivessem pedindo esmola não é gente é assim um ônibus pelo amor de Deus uma cesta básica para a gente poder fazer uma comida e a gente não dá mais não é possível é preciso ter financiamento específico e aí eu sempre bato nessa tecla da arte negra estou vendo ali o nosso companheiro da velha guarda do samba de Belo Horizonte que tem um projeto maravilhoso tem um acervo tem um acervo maravilhoso como é que a gente vai ter um espaço uma casa curadoria pessoas para cuidar desse acervo porque até então tudo é feito você produz você faz você coleciona você tem a guarda você protege a memória mas não dá para continuar sendo isso só pelos indivíduos então a gente tem muito trabalho a fazer e eu penso que essa possibilidade da lei Aldir Blanc é para a gente pensar sobre essas questões que elas são estruturantes então ao pensar essa audiência a gente discutiu muito aqui gente vamos trabalhar vamos pensar vamos antecipar agora também não é possível a gente chegar aqui no ano que vem e ver que nada do que a gente conversou aqui não avançou mas eu estou convicta sabe gente estou confiante estou apostando e tem que dizer para todo mundo que está aqui para os que estão nos acompanhando aí pelas redes nós temos que participar nós vimos aqui a belíssima apresentação de contagem fiquei tão feliz gente vendo essa menina tão jovem eu sou professora fico toda orgulhosa essa juventude maravilhosa mas pensando formulando a política de cultura mas a gente sabe que isso não é dessa forma nos 853 municípios mineiros em Minas Gerais a gente tem uma peculiaridade a gente tem mais de 300 municípios que tem menos de 10 mil habitantes então alcançar esses municípios a questão para mim é os municípios produzirem esses editais darem conta de fazer isso não tem equipe técnica então eu penso que a Secretaria de Estado da Cultura e o fortalecimento do sistema estadual de cultura é a gente criar possibilidade inclusive de competência técnica de apoio para esses municípios porque é isso que a gente quer que continue que se estruture os sistemas nos municípios que tenham equipes que as pessoas compreendam o que é o fazedor de cultura porque me preocupa demais também por exemplo na Paulo Gustavo e o audiovisual que de repente esse audiovisual virou uma coisa quase que tipo fazer filme de festa de aniversário de casamento nada contra isso ou fazer um filme para fazer uma divulgação turística da cidade nada contra isso mas não é disso que a gente está falando quando estamos falando de produção audiovisual no campo da produção cultural propaganda para o município é uma política bacana mas ela precisa ser feita com os recursos da comunicação institucional não com os recursos da lei então essas preocupações eu acho que nós precisamos avançar trabalhar e eu sei que a gente não fica só nessa audiência mas que a gente possa seguir dialogando e aproveitar também para dizer que é muito importante dia 28 nós temos a Assembleia Fiscaliza é a apresentação da Secult é bem importante que as pessoas acompanhem assistam para compreender o que está sendo feito e produzido no nosso estado para que a gente possa participar reivindicar e avançar cada vez mais para garantir que a cultura mineira nós estamos falando de uma cultura mineira que é produzida nas minas e para lembrar da minha colega nossa vice-presidenta Lenin é nas minas e nas gerais que essa cultura ela se efetive no nosso estado e a Lei Aldir Blanc eu acho que é o caminho é uma grande oportunidade que a gente não perca essa oportunidade obrigada deputada Macaé pessoal então eu me somo às falas especialmente a última fala da deputada Macaé para dizer para dizer do nosso compromisso de acompanhar de perto o que a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo está fazendo em relação à execução da Lei Aldir Blanc a gente não quer Josiane, Natália Leônidas que está assistindo a gente não quer que Maristela a gente não quer viver os mesmos problemas a gente estava conversando fora do microfone aqui sobre como é ruim quando a gente chega na cidade e as pessoas fazem cobranças para a gente e as pessoas estão no seu direito se tem uma coisa que o cidadão pode fazer é cobrar deputado aí a pessoa cobra da gente fala com a gente ah, mas não é possível que a Aldir Blanc vai ser ruim igual foi a Paulo Gustavo mas não é possível que a gente vai viver o mesmo problema e é muito ruim a gente não ter a segurança de que vai ser melhor a gente não ter a segurança de que a gente vai avançar processo sem erros não existe processo sem erros não existe eu acho que professor Cleiton sabe disso Macaé sabe disso Macaé foi secretária com certeza sabe disso melhor do que a gente eu sei disso todos os deputados sabem disso mas a gente precisa minimizar esses erros e esses problemas a questão do sistema eu senti que foi pouco abordada e a gente precisa muito melhorar esse negócio desse sistema eu não sou diário de computação eu sou química de formação não entendo nada de computador mas a gente precisa melhorar esse sistema chamar quem entende para conversar a Secult não tem que ficar lá batendo cabeça sozinha para resolver chamar os outros setores do governo do estado para conversar se precisar vir aqui na tecnologia da Assembleia servidor conversa com o servidor pede ajuda pede orientação para que a gente consiga apresentar um sistema melhor eu não sei se eles vão ajudar porque não é obrigação deles mas eu acho que vão porque eles são muito abertos e dispostos mas a gente a gente apresentar uma possibilidade melhor para que as pessoas não vivam o que elas viveram entender que se a gente teve 15 erros na próxima a gente vai ter 8 e que 2 sejam diferentes e na próxima a gente vai ter 5 e que 2 sejam diferentes porque insistir no erro também é complicado então a gente precisa muito que vocês apresentem uma lei Aldir Blanc melhor do que foi a lei Paulo Gustavo esse é um pedido pessoal que eu estou fazendo para além de como deputada para que quando a gente chegar no território a gente tenha pelo menos condição de sentar com o cidadão que traz uma reclamação das mais justas e poder minimamente falar do que a Secult acertou poder minimamente falar assim não mas a gente falou disso 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 e beleza desses 3 aqui mas 2 eles consertaram esse último aqui pode ter certeza que a gente vai atazanar para que no próximo edital não aconteça vocês querem falar não é? pode falar porque depois eu falo dos encaminhamentos o meu só quero aproveitar a audiência para informar que os suplentes da lei Aldir Blanc da lei Paulo Gustavo já estão sendo chamados essa semana do edital 3, 5, 8 e 11 e também aproveitar para convidar a todos gestores e a população em geral para o Circula Min que no dia 3 do 7 no auditório da Semig é claro que isso vai ser divulgado também mas já estou aproveitando porque aqui tem bastante audiência só fazer uma breve consideração aqui agradecer as palavras de todas vocês que colaboram para o nosso amadurecimento deputada Macaia sabe que essa sua fala final aí dá um calor no coração da gente porque o que a gente mais quer e deseja é unir todas essas forças essas inteligências essas sensibilidades para que a gente faça de fato uma PNAP melhor e é isso que é o nosso compromisso é nisso que nós vamos estar trabalhando ardualmente aí nos próximos dias nos próximos meses é um compromisso nosso da Secult e de toda a equipe que está como eu disse em um dado momento bravamente aí para melhorar as entregas para a comunidade eu também sou do interior deputado e quando fala que chega lá na ponta é o recurso é uma coisa que pessoalmente me mexe muito comigo eu sou eu sou de uma família que tem muito artista tudo autônomo tem eu tenho irmão poeta que o único os únicos livros que ele conseguiu publicar foram com recurso próprio meu pai é fotógrafo é cinegrafista teve que parar a profissão hoje ele trabalha em setor de alimentos porque teve essa dificuldade nunca teve o acesso e a oportunidade como eu vejo que a gente está no cenário diferente hoje então eu sou muito grata por poder estar aqui contribuindo com a gestão desse processo sabendo a dificuldade de quem está na ponta na ponta do município e também na marginalidade da produção cultural em todo o país então assim pessoalmente é uma situação que me afeta muito então queria agradecer a todos e dizer que estamos muito abertas a emendas o deputado Cleito disse que poderia pensar em emendas para a gente fortalecer de repente algum processo aí de melhoria para a questão do fomento para a questão dos editais podemos conversar e será muito bem-vindo com certeza para nós só pela ordem é bem importante nós estamos discutindo aqui emendas ao orçamento e é bem importante a gente agora no fim apareceu essa questão porque até muitas vezes até para fazer emenda tem que ter lá a linha orçamentária para a gente fazer então essa é uma questão que a gente precisa conversar com a secretaria porque nós estamos aqui quebrando cabeça porque tem coisa que não tem lugar não tem onde colocar então é preciso pensar sobre isso está bom? Deputada Macaé eu acabei de conferir aqui pesquisar no meu WhatsApp a gente tentou destinar emenda para o CETRAS que é o centro de tratamento de animais silvestres resgatados do governo do estado que foi uma proposta de campanha nossa equipar o CETRAS lá de Divinópolis e depois a gente trabalhar pelos das outras cidades o de Patos de Minas andou passando uns maus bocados mandar até animais para Divinópolis e a gente foi destinar emenda e não existia onde pôr no orçamento foi uma abacaxi para descascar para a secretaria aí eles não estão destinando o que vem porque a gente não pôs na LIDEL não, 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 não vocês vão arrumar esse jeito porque eu vou destinar esse ano e aí eles arrumaram um jeito lá mas foi um parto para poder mandar e não pode ser assim e outra sugestão que eu dei para elas foi do portfólio de emendas que a UENG por exemplo fez um portfólio de emendas magnífico que apresenta para a gente o que a gente pode mandar para cada coisa o que que vira cada coisa com sugestões com faixas de valores o que que é investimento o que que é projeto o que que vira bolsa de extensão bolsa de auxílio então eu achei muito legal e eu até recomendo vocês se inspirarem no da UENG para poder para poder fazer um portfólio bem legal para a gente que aí o meu compromisso da Macaia eu tenho certeza também vocês terão de a gente destinar muita coisa eu queria dar um outro exemplo na educação a gente não consegue fazer emenda para as escolas para investimento em projeto pedagógico gente se eu não posso apoiar a escola em um projeto pedagógico eu vou fazer o que? não tem não pode tem que ser obra ou comprar computador gente não é possível não tem não tem uma língua a gente fala eu quero apoiar eu quero apoiar um projeto de pesquisa de uma escola eu quero apoiar o projeto pedagógico eles têm um trabalho maravilhoso com artes os alunos querem fazer um passeio a gente quer apoiar para poder conhecer o museu não não tem não tem então isso é difícil e a cultura estou falando disso porque uma coisa legal de fazer é que muitos projetos culturais e eu defendo sempre que a gente também nos editais contemple política cultural para a infância é que essa articulação da cultura com a educação ela é fundamental então era preciso pensar em algumas ações que a gente pudesse apoiar na cultura para que isso pudesse depois se traduzir em agendas a ser ofertadas para as escolas públicas é bom milhares de ideias no final da audiência Macaia é perfeito eu também tentei destinar recurso para um projeto de extensão na UENG e não consegui foi vetado e a gente vê por exemplo a deputada Duda Salabé destinando recurso para o FMG para o projeto de pesquisa então é uma decisão política do poder executivo permitir isso ou não mas como sempre é o governo que a gente sabe que a gente tem vamos lá que isso não vira desabafo vamos falar dos nossos requerimentos aprovados então aqui eu preciso colocá-los em votação ou eles são tácitos perfeito então nós protocolamos então um requerimento para pedir para formalizar Natália o que a gente falou que seja feita a ampla divulgação dos dados da participação na consulta pública realizada no âmbito nacional da política nacional Aldir Blanc detalhando o perfil dos participantes os segmentos artísticos culturais e as regiões representadas remetendo a essa comissão esses dados o requerimento 9.374 que requer que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para que sejam promovidos encaminhamentos necessários para um formação e instalação de comissão tripartite paritária com representação da sociedade civil dos órgãos gestores de cultura do Estado dos municípios e da Assembleia Legislativa para promover a ampliação da participação dos agentes culturais dos municípios especialmente os de pequeno porte no acesso dos recursos da política nacional Aldir Blanc 2. Realização de audiências públicas e descentralizadas em no mínimo 12 regiões do Estado para esclarecimento sobre a PNAB garantindo-se ampla divulgação para mobilizar os agentes culturais locais e os responsáveis pelas políticas culturais 3. Realização de oficinas presenciais descentralizadas utilizando-se dos recursos disponíveis para tal na legislação além de lives com essas orientações específicas o requerimento 9.375 de 2024 que requer que seja realizada a audiência pública para debater as atribuições e o plano de trabalho do Comitê de Cultura de Minas Gerais no âmbito do Programa Nacional dos Comitês de Cultura iniciativa do MINC que tem por objetivo ampliar o acesso às políticas públicas de cultura no país e o requerimento 9.378 que requer que seja realizada a audiência pública para debater a nova lei federal que contém o marco regulatório de fomento à cultura importante dizer deputada Macaé que nós já temos um requerimento aprovado nesse sentido então ele pode ser pode ser marcado conjuntamente já está aprovado o nosso pedido de audiência pública então nós temos esses encaminhamentos gente feitos a partir dessa audiência acho que a gente consegue perceber que há uma previsão de que seja melhor a aldeia de Blanc mas tem o compromisso nosso de acompanhar muito de perto esse processo eu peço que vocês acompanhem o Assembleia Fiscaliza da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo para que a gente tenha condição de juntos também fazer indagações aos secretários ter condição de ver os números que ele vai apresentar para que a gente consiga acompanhar de fato o que está acontecendo nessa secretaria de fundamental importância para o governo de Minas Gerais e para todo o nosso Estado a gente segue aqui na Assembleia numa luta permanente para garantir a capilarização dos recursos para garantir editais mais simples para garantir que o acesso à cultura e a esses recursos que não tem um real de mérito de decisão política do governador são recursos do governo federal são recursos nossos enviados pelo governo federal enviados pelo presidente Lula pela ministra Margareth para que esses recursos cheguem na ponta e para quem mais precisa vai ser no dia 28 de junho às 14 horas a nossa prestação de contas da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo obrigada então a todos eu a presidência encerra a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos é isso pessoal muito obrigada a todos pela presença por ficarem até agora e aí